Música Amigos do Brazuca estreando um novo quadro pra você que acompanha o nosso canal sobre o futebol brasileiro. Você que está acostumado a acompanhar aí as histórias dos campeonatos brasileiros, os craques para sempre, o Nupique, agora terá mais um presente, é o Preleção. Preleção nada mais é do que um bate-papo sempre com uma grande personalidade do futebol brasileiro. Olha, e eu não poderia estrear esse quadro, olha, um presentão, estou, ele que foi. Ele foi, não, ele ainda é, pra mim ele ainda é craque, não adianta. Valdo Cândido Filho, o craque Valdo. Tudo bem Valdo, muito obrigado por atender o Brazuca e estrear esse novo quadro no nosso canal. Tudo certo? Tudo certo ali, o prazer é todo meu estar participando do Brazuca e estou lhe devendo uma janta, né? Depois desses elogios todos, quando a pandemia passar, eu convido você para vir aqui para Lisboa, passar uns dias aqui. Aí eu vou lhe oferecer um bom jantar aqui. Não, mas o prazer é todo meu estar falando para o pessoal do Brazuca, para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, onde também chega, assim, pelo Brasil inteiro. E dizer da saudade que eu tenho, né? Não só da minha Santa Catarina, a terra onde eu nasci, mas em Porto Alegre, onde eu vivenciei grandes momentos, depois que eu cheguei no Tricolor dos Pampas. E para mim é um prazer muito grande poder participar do seu programa. Pois é, você está morando em Lisboa? É, na realidade eu já moro em Lisboa há 33 anos, né? Parece que não, mas passa muito rápido. Então, eu desde que vim de Porto Alegre para Lisboa, fiquei aqui, depois para Paris, mas sempre voltando para morar em Lisboa. Quando estive no Brasil também, no Japão, ia, jogava, trabalhava, né? E depois voltava para Lisboa. Eu sou suspeito em falar que quem vive já há 33 anos não pode dizer, só pode dizer coisa boa da cidade. Mas está o país nesse momento de pandemia? Elias, nós já tivemos, assim, em termos de pandemia, acho que o primeiro-ministro, o governo, geriu, principalmente quando apareceu o vírus, de uma forma, assim, realmente fantástica. Nós éramos e somos ainda o número mais baixo da Europa, né? Sim. Então, eles geriram muito bem. Ficamos confinados muito tempo, mas muito tempo mesmo, não tinha negociação, era ficar em casa mesmo. Aí, aos pouquinhos, foram liberando, né? Libera isso, libera aquilo. Aí, voltamos a ter uma vida normal, e os números também, sempre baixos. E há quatro meses para cá, cinco meses para cá, a coisa, depois que apareceu essa nova variante Delta, depois a Delta, Delta, Delta Plus, né? A Delta Plus, então a coisa deu uma complicada. E nós recebemos duas vezes a seguir, o final da Liga dos Campeões, né? Em futebol. Então, teve muito intercâmbio, gente que vinha, gente que saía e tal. E sabe quando você não está na sua casa, você se permite fazer um pouco de tudo, né? Não cumpre as regras, tenta sempre driblar as autoridades. E, acredito, foi isso que aconteceu. Então, os números subiram um pouquinho, aí já voltamos a ter mais restrições. Mas, graças a Deus, ainda a coisa está, por nosso lado, está ainda, está controlável. Graças a Deus, não tem nada assim desesperador, como já teve em Espanha, como já teve em Itália, e, às vezes, em certos momentos também no Brasil, né? É, verdade. E o Valdo segue trabalhando no futebol? É, eu acabei de, acabei fazendo dois meses que eu vim da África, né? Eu recebi um convite para trabalhar com a categoria de base da República do Congo. Então, eu fui para lá para treinar a Sub-17 e a Sub-20, foi o que aconteceu. E, depois de dois anos, o treinador que estava na equipe principal foi embora. Aí, eles perguntaram se eu queria pegar. Eu falei, eu pego, pô. Aí, eu fiquei com três seleções. Fiquei com a Sub-17, Sub-20 e a profissional, a equipe cara. Mas, aí, eu fiquei um ano, quase três, e, depois, eu optei por ficar com a Sub-17, que é onde tem mais... Pronto, é onde... É na minha, dentro da minha ótica. É onde você tem que formar, realmente, né? Mostrar o que é que é realmente futebol. Sim. Então, eu fiquei com a Sub-17 e fiquei com a principal. Aí, meu contrato acabou dia 18 de março desse ano. Aí, depois, eu vim embora. Também estava cansado, porque eu fui para lá sozinho, né? E sozinho é complicado, mano. Sem família e sem um português ou brasileiro. Então, eu passava o tempo inteiro falando francês. E já estava sentindo falta também, além da família, quanto da comida, dos meus amigos. Aquela coisa toda. Aí, resolvi dar um tempo, vim para casa. E, agora, estou aqui, curtindo um pouquinho. Não faço nada agora, graças a Deus. Por enquanto, né? Por enquanto, por enquanto. Mas, pretende seguir ainda a carreira de treinador? É, na realidade, eu já estou desde 2004, né? Que eu estou nessa minha luta. Agora, você sabe que ser treinador já é complicado. E, na verdade, ser treinador negro ainda é mais complicado. Eu amo a minha cor. E não é disso que eu estou falando. Mesmo na Europa? Mas... Há? Mesmo na Europa. Ah, mesmo na Europa. No Brasil, eu sinto um pouco mais. Mas, na Europa, também tem. Tudo para nós é mais complicado. Eles não têm paciência para nós. Mas, nós, a nossa margem de erro, eu falo para todo mundo, é 0.1. Verdade. Então, não tem mais. Nós temos que quebrar isso. Temos que lutar. E o trabalho que eu fiz no Congo, na República do Congo, se fosse, com todo o respeito dos meus colegas de trabalho, se fosse um treinador de origem branca, com certeza a repercussão teria sido muito maior. Mas, são essas coisas que ainda me dão mais força para seguir em frente, para ir quebrando essas opressões que tem. É verdade. Eu já vi entrevista do Roger, que é um baita treinador, um grande treinador. Já vi conversa com o Cristóvão. Tinha ele, assim, que eu lembro, o Cristóvão. Eu lembro quando o Cristóvão assumiu o Vasco, o Vasco mal para caramba. Ele ainda fez um bom trabalho. Mas, depois, bastou ter uma derrota, pronto. Tem que mandar embora, tem que mandar embora. E, nessa ocasião, eu já tinha falado para o Cristóvão. Eu disse, mano, é aí que eu te falo. Se você fosse um branco, os caras têm mais paciência. Mas, como nós somos da raça negra, graças a Deus, eu disse, os caras não respeitam. Todo mundo diz que respeitam, mas é só da boca para fora. Mas, não se pode baixar agora. Tem que seguir em frente e mostrar que nós temos condições de exercer cargos, não só com o treinador de futebol, mas não importa o cargo. Eu também lembro, em termos da civil, eu lembro quando o Barbosa passou a casa civil lá em Brasília. Quer dizer, aquele evento que todo mundo fez, todo mundo falou, grande evento. Mas, chegar a um ponto que se faz quase um feriado nacional, porque um negro chegou na coisa, realmente, eu digo que é muito triste andar para trás. É verdade. Como se nós não tivéssemos cérebro, nós não temos nada. É. Eu lembro que eu dei uma entrevista, que ela falou, tu vai ao Brasília? Eu falei, para a posse, né? Eu falei, não. Primeiro não fui convidado. E, se eu tivesse sido convidado, não iria. Não, mas por que? Eu disse, não. Eu disse, quantos brancos assumem? Eu disse, assumiram, assumiram. Nada de especial. Eu disse, agora, como é um negro, tem que fazer um carnaval, uma festa? Não. Eu disse, ele chegou porque teve condições, de todas as formas, intelectual, física, mental, para chegar no posto onde ele chegou. É verdade. Mas não podemos baixar a guarda. Temos que seguir em frente. O que o futebol, além de dar oportunidade para os profissionais negros, o que o futebol pode fazer mais para contribuir, para combater, não só esse tipo de preconceito, mas qualquer outro tipo de preconceito? O que eu vejo, assim, de uma maneira geral, é que nós estamos um pouquinho, como se dizem exageros do futebol, cada um por si, né? Então, quer dizer, você está bem, você fica no seu canto, aqueles que têm um coração, melhor tenta ajudar alguém, mas senão a maioria segue o seu caminho. Nós somos, o ser humano ficou muito aquela coisa de ter, 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 eu, meu, meu, meu. E, na realidade, tudo isso é ilusão, que ninguém tem nada. Você mora no apartamento, se você não pagar o condomínio, o cara te põe para fora. Se não pagar o imposto sobre o imóvel, o governo te toma. Então, quer dizer, tudo isso é ilusão. Eu acho que tinha que ter mais entreajuda, independente, porque o racismo, o preconceito, não é só em relação à cor. Então, é em relação a um pouco de tudo. O futebol, para ser mais mediático, dá uma repercussão muito maior. Mas eu também acho que já está tudo muito exagerado, em termos de racismo mesmo. Porque o jogador, antigamente, quando eu comecei a jogar, o cara me chamava, o macaco, o preto, não sei o quê. Eu acho que hoje se leva muito ferro e fogo. Eu também xingava ele, que eu também não era nem um santo. Eu também xingava, não sei do que é que eu xingava, ou alemão, ou alguma coisa. E pronto, mas acabava o jogo, acabava o jogo. Hoje em dia, para-se o jogo, é uma confusão da Zarabia. Agora, eu acho que, enquanto não tiver mais amor, mais entreajuda entre os seres humanos, essas diferenças, esses preconceitos, tão cedo não vão deixar de existir. Enquanto nós não pensarmos em dividir o que temos, que tudo isso é ilusão, é uma passagem, não é só aquele passagem. E mesmo os mais ricos, que achavam que não iam morrer com essa pandemia, morreram, e foram e deixaram tudo. Então, ninguém leva nada. Agora, se nós pudermos viver, viver aqui em fraternidade, em amor, paz, por que não vamos viver? Eu acho que isso é tudo de uma mesquinharia extrema. Você acha que é melhor que eu, eu acho que eu sou melhor que o vizinho, o vizinho acha que é melhor que o outro. E, na realidade, somos todos iguais. Todo mundo depende de todo mundo. É verdade. O nosso presidente, que fala alto e canta, mas agora, quando ficou doente, se não são os médicos, ele também vai. Então, ninguém, 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 todo mundo precisa de todo mundo. Às vezes, aquela pessoa que tu menos espera, é que naquele momento mais difícil que tu está atravessando, é que ela vai chegar e vai te estender a mão, vai te dar aquela ajuda. Eu acho que falta muito mais. Amor entre as pessoas. É muito sentimento de ganância, de querer mais. Antigamente, quando tu era mais novo, eu era mais novo, acho que o teu sonho era ter uma casa, aí tu tem uma casa, aí tem um sítio, tu tem um sítio. Até que tu aprende que o sítio é uma dor de cabeça, que todo mundo vai para lá, não paga a conta, não paga a água, não paga nada e volta para a casa. Aí tu vende o sítio. Aí tu tem uma casa na praia, tu compra a casa na praia. E daqui a pouco tu vê, quando tu vai chegando a uma idade mais madura, que os cabelos brancos já vão chegando, cabelo branco quer dizer qualquer coisa, aí você vê que não precisa morar numa casa, tua, tua esposa e teu filho, uma casa de mil metros quadrados. E tudo isso é ilusão, tu tem que limpar a casa, ou então tem que pagar a empregada, é tudo muito complicado. E na realidade, a maneira melhor de se viver é a maneira mais simples. Vivendo o dia a dia, tranquilo, vivendo com o que você tem, se tem, dá para arriscar mais um pouquinho, dá para comer um filézinho, uma coisa, se não dá também ninguém vai morrer. Nós nos criamos assim, acredito que a maioria se criou dessa forma. Então eu vivo, eu vivo muito em paz com o que eu tenho, nunca almejei assim nada que não fosse meu. Acho bonito quem curte e comprar carro de 600 mil, 700 mil. Eu não me vejo nessa situação mesmo se eu tiver muito dinheiro. Porque dar 700 mil num carro, meu amigo, tu até é doido. Eu sapato, eu gosto de sapato pra caramba, meu vício é sapato, mas também importa. Eu sei que sapato vai pro chão, eu também não vou estar gastando muito dinheiro em sapato. Agora, gosto de receber meus amigos bem em casa, gosto, para quem gosta de vinho, abrir um bom vinho, tomar uma cerveja com eles, mas o que eu gosto é a mesma coisa simples, é cantar o meu samba com eles, comer a minha carninha, que eu gosto de fazer, e mais nada. E que Deus dê saúde, é o que eu peço sempre. E o resto, amigo, o resto, pra mim tá tudo certo. É verdade. Falando nisso, o que o Valdo curte de samba? Ah, eu sou da antiga, né? Eu sou Bizerra da Silva, Zeca Pagodinho, fundo de quintal, que eu conheci quase todos eles, uns já foram. Oh, maravilha. Aí em Porto Alegre, eu gostava do Wilson Ney, que é um compositor. Oh, saudoso. Saudoso nada, tá bem vivo, graças a Deus. Grande amigo do Wilson Ney. Wilson Ney, grande poeta. Ah, sou o primeiro a te dar a mão, agora que eu quero ver, se eu ou se você que... se eu ou se você que estava com a... Fogo de Palha. Fogo de Palha. É. Eu gosto... Eu sou apaixonado por música, né? Eu escrevo pra mim, né? Pra mim, pra minha filha, pra minha esposa. A minha esposa é fortíssima, escreve muito, compõe, é cantora. Mas a nossa filha conseguiu ultrapassar nós dois. Ela realmente... Mas é outra geração, ela é tudo em inglês. Ela escreve tudo em inglês, só pra mãe, é que ela escreve em português, as canções que ela faz. É que fala da mãe dela e tal. Aí ela fala. Então, mas eu, Sam, eu gosto de Zeca Pagodinho, Jorge Aragão. Eu sou meu pessoal mesmo, Raiz. Eu sou grande amigo do... Como é que é o nome dele? Toninho Gerais, que tem as maiores músicas todas do Zeca Pagodinho e dele, né? As composições. Martinho da Vila, que eu tive o prazer de conhecer. E esse... Esse... Tem um rapaz que é mais novo que eu, não muita coisa, mas é mais novo que eu. Toninho Gerais. Os grandes sucessos do Zeca é dele. Já tive mulheres, é do Toninho Gerais também. Toninho Gerais. E ele... E ele conta que tava em Luanda, e assim... Nego, eu tava completamente zoado já. Ele assim, pô... Aí, pô... Quando eu desci pra fazer meu show em Luanda, no hotel, ele assim, pô... Esqueci da minha carteira. Aí voltei pra pegar. Aí quando eu pego a minha carteira, ele assim, pô... A carteira caiu no chão, ele já tava trebado, ele assim... Caiu no chão. Ele assim, pô... Aí que é um monte de fotinho, três por quatro. Cor de mulher. Pô... Era preta, era branca, era loura, era tudo. Aí ele falou assim, olhou pras fotos e falou assim, pô... Já tive mulheres. E todas as cores, de várias idades. Mas foram muitos amores. Aí ele assim, ih, isso dá um samba. Aí ele assim, pô... Não tinha onde escrever, ele assim, pô... Aí peguei o papel de gênero, escrevi, já tive mulheres e tal, ele assim, só aquilo ali. Aí ele assim, fui, puxou uma pensando, lá em Luanda, em Angola, hein? Aí ele assim, fui e puxou pensando, ele assim, pô... Isso dá um samba. Aí ele assim, nego, quando eu voltei, pego a caneta e... Ele assim, escrevi a música toda, com melodia, com tudo. Ligo pro Martinho da Vila, ele assim, porra, Martinho ficou puto. Ele assim, era madrugada no Brasil, ele assim, porra, ele assim, escuta esse samba. Ele assim, ele assim, porra, mas o meu CD, o disco já tá fechado, cara, não tem. Ele assim, escuta. Ele assim, peguei o cavaco, toquei, aí ele disse que ele falou assim, já abri. Que samba é esse, meu filho? Aí foi o carro-chefe desse coisa dele, né? E virou um clássico. É. Mas eu acho que a música, a música é... A música é importante na vida de todo mundo, é o ritmo, é... E a música, pra mim, tem uma magia muito grande, né? Enquanto uns choram, outros riem, uns choram de tristeza, os outros de emoção. Essa, pra mim, é a magia da música. Eu tenho grandes amigos, eu tive o prazer de conhecer o Serginho Moá, do Papas na Língua, grande Serginho. E que eu achei que quando, pô, estourou aquela música, né? Do Eu Sei, na novela, eu falei, agora... Agora a molecada vai, né? Também não... Não decolaram como mereciam decolar, né? Conheci o... Conheci... Conheci o... Hermes Aquino, aí em Porto Alegre, quando eu jogava no Grêmio. Sim. O Dono da Nuvem Passageira. Não, eu tenho, eu cruzei com Cleito e Cleidia. Então, tem uma galera que eu... Eu gosto da música, de uma maneira geral. Depois, cada um nos seus estilos, né? Sim, sim. É mais romântico, conheci o pessoal sertanejo também, que eu gosto, porque eu sou do mato, né? Eu não sou da cidade grande, eu sou do mato mesmo. Mas eu sou muito ligado à música, eu gosto, choro muito, choro. Eu já era chorão, agora estou mais chorão ainda, estou mais velho. Não, porque eu sempre fui muito emotivo, e... Então, quando eu fui para a África, então... Eu sou daquele ano que eu acho que a criança merece, cara, ter uma bola, uma boneca, uma bicicleta, mas, infelizmente, a vida não é assim. Aquilo, às vezes, que tem, não dão valor, e os que estão loucos para ter, não conseguem ter mais. Mas eu vou fazendo a minha parte, vou ajudando como eu posso, isso é o mais importante, porque eu não vou levar nada, mas pelo menos, espero deixar saudades, quando eu falo. Que história, agora deu saudade, saudade do Wilson Ney aqui. Aldo, conta um pouco da tua trajetória, começaste no Figueirense? Eu comecei, eu comecei, eu comecei, na realidade, os primeiros tocos foram na minha cidade, em Siderópolis, né? Uma cidade, na época de dois mil habitantes, o meu pai, o meu pai foi jogador de futebol, o meu pai teve na Internacional de Porto Alegre, para fazer um teste, isso antes de eu nascer, isso foi por volta de 1962, 1963. E o meu pai tinha um medo, assim, absurdo de avião, nunca andou de avião. Então, ele veio, foi ele, e mais três jogadores lá da nossa terra, porque a nossa terra era muito rica, em termos de futebol. Aí foi o meu pai, que era conhecido como Guinga, o Edival, que era o goleiro, que pegava sem luva, e mais dois jogadores. Aí, diz que o meu pai começaram o treino e tal, e era nos eucaliptos. Aí, começou o treino, aí, diz que o cara olhou, tinha dez minutos e falou assim, não, aquele negro ali, o baixinho, vai ficar. Esse é bom, o resto não é o canão, mas aquele ali, vai ficar. Aí, meu pai ficou, tal, aí treinando, os outros foram embora, tal, que já foi aquele choque para ele, né? e quando, de repente, depois já de um mês, treinando, tudo, aí eu escrevi ao meu pai, e pedi os documentos do meu pai, e o meu pai me tomou, para quê? Ele, assim, não, é que nós vamos jogar contra a América de Rio Preto, em São Paulo, e pronto, para comprar as passagens e tal, e meu pai perguntou, e vamos de quê? Ele, assim, vamos de avião, que é muito longe. Meu pai, não, não, então, depois eu não sei onde é que eu guardei, eu já vou lá levar, até hoje, estou esperando, foi para a estação, na época tinha trem, aí teve o trem, e foi embora para o Sideralto, dois anos depois, eu nascia, então, o meu pai, como você diz, a região era muito rica, tinha um lateral esquerdo, que era Casa Grande, que se chamava, que já tinha jogado no Fluminense, no Rio, e agora estava jogando no Figueirense, era muito amigo do pai, jogaram junto, não, Juventus, não a Juventus de Turim, mas a Juventus de Siderópolis, de Treviso, jogaram junto, aí, estava vendo o jogo, eu joguei, e eu, meu, ele pergunta assim, aí, guri, não queres fazer um teste? Eu me lembro, o que é que é teste? Eu tinha 14 anos, ia fazer 15, não, eu tinha 15, ia fazer 16, aí eu perguntei assim, não, mas o teste, o que é que é? Jogar bola? Ele falou assim, é jogar bola, eu falei, se o pai, se o pai deixar, eu vou, tem que falar com o meu pai, tem que falar com o meu pai que sabe, aí ele falou, meu pai era Valdo, né, como eu, eu como ele, e, aí ele falou, mas todo mundo conhecia ele com o Ginga, Ginga, aí o que? Ele disse, não, eu quero levar o Valdo para fazer um, na realidade também, lá na minha terra, a maioria das pessoas me conhece como Cafu, por causa do Cafuringa, que eu era no Fluminense, aquele, no Fluminense, é, Fluminense, com a direita, pretinha, aquele, então, eu como eu já ia pela direita, eu me chamava de Cafu, ele chamava Cafuringa, eu chamava Cafu, aí, o pai perguntou, eu falei, não, se o pai deixar, eu vou, aí, só no domingo, na quarta-feira, ele disse, não, então tu vai comigo, eu vou para lá, aí foi eu e meu pai, aí chegamos lá, no Figueirense, eu cheguei numa quarta, e fazia dezesseis anos, uma sexta-feira, porra, eu cheguei, eu naquela altura, devia pesar quarenta e cinco quilos, magro pra caramba, só cabelo e dente, né, falei, porra, tô ferrado, aí cheguei lá, tava na hora do almoço, e eu nunca fui de comer salada, hoje como mais, nunca fui de comer salada, o negócio era carne, 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 porra, aí quando eu cheguei lá, acho que não vamos almoçar, porra, beterraba, que eu odeio beterraba até hoje, porra, beterraba, só coisa que eu não gostava, falei, misericórdia, mas aí botaram no prato e eu comi, né, e o meu pai falou assim, não, comendo beterraba, beleza, eu engoli inteiro, cara, cortava assim, dois, e, puf, botava na boca assim, que descia em cubo, assim, tuf, aí eu falei, porra, aí fui fazer teste, né, eles querem explicar como é que era, muito novinho, e vai fazer teste no júnior amanhã, falei, tá bom, aí o casão foi lá e tal, foi comigo, e o treinador do júnior era um grande, hoje, né, um grande amigo meu, o Joel Passos, neguinho, baixinho, brabo, parecia um pigmeu, só que na época eu não chamava de pigmeu, não, porra, aí, o cara, o cara chegou e falou assim, olha, trouxe esse neguinho, é para fazer um teste e tal, filho do amigo meu, não, aqui não tem vaga, porra, esse tamanhezinho aí, aqui, meu time é muito bom, Tonera, não sei o que, mas vê, não, pá, aí ele insistiu, ele assim, tá bom, é o que vocês querem, eu sou empregado, vou ver, né, ele ficava na beira do campo assim, na lateral, e eu entrei, né, aí ele chamou lá um cara lá, Tonera, vem, aí tu joga do que, ninguém, posso jogar no meio campo, como posso jogar pelo lado direito, lado esquerdo, depende como o professor quiser, ah, eu jogo aqui no meio campo, aqui para esse lado aqui, aí a bola veio, a primeira bola, eu dou uma rabiscada assim, aí eu escuto ele falar para o preparador físico, depois eu vou para o preparador físico, adeusso, aí eu peguei mais uma bola, tal, aí eu levei um, o outro veio, eu fiz que fui para o fundo assim, e fui para o lado direito, e deixei o cara na cara do gol, fez o gol, aí ele, neguinho, vem, vem, vem cá, quanta idade, eu falei, eu vou fazer 16, sexta-feira, não, tá bom, fica aqui, eu falei, mas não, fica aqui, aí o casal grande perguntou assim, e agora, como é que tu vai fazer, como sempre, sai o ponto esquerdo, meu filho, o ponto esquerdo vai sair, aí eu fiquei, e pronto, aí comecei a treinar, treinava no profissional, e jogava no júnior, porque lá não tinha concentração, para juniores, só tinha profissional, então, aí os caras já me adotaram, aí eu fiquei sendo filhinho, todo mundo chama de filhinho, os profissionais, que naquela época, o pessoal trazia muito de, pessoal de, São Iterê de São Paulo, Rio de Janeiro, aquelas coisas todas, aqueles vetera, né, porra, e eu, porra, eu era molecão mesmo, não tinha nada, cara, não tinha, porra, eu era, não tinha nada de homem ainda, aí os caras, porra, os caras, festa direto, porra, bebida e caramba, eu falei, e o supervisor falava assim, supervisor, então tu subia as escadas assim, pro lado esquerdo, da escada, tinha só um quarto, que era o quarto dele, a suíte dele, banheiro, com tudo, e depois pro lado direito, mas só desse lado aqui, do meu lado aqui, é que tinha os quartos, depois era só a parede, aí tinha os quartos dos jogadores, que moravam na concentração, porra, o Elias, porra, aí, tinha um beliche, porra, velho pra caramba, eu dormia em cima, o Ronaldo goleiro embaixo, e o Edson morava aqui assim, dormia, numa cama encostada, da parede, e o Edson aqui botava pilha tudo, bruxo, bruxo bonito pra caramba, jogava pra caramba, meio campo, porra, aí, falou assim, Ronaldo, o filhinho tem que fazer abdominal, abdominal, cara, ele que vai nos representar na seleção, falei, porra, 16 anos, falei, pô, não sei nem que vou jogar aqui, aí, o Ronaldo, boa ideia, desce, vai fazer abdominal, no chão duro, falei, porra, Ronaldo, vai, desce, filhinho, filhinho, aí, eu achava ruim, mas gostava, aí, aí, abdominal 50, agora o oblico, aí, puf, 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 muito bem, agora sobe sem fazer barulho, se fizer barulho, vai descer de novo, aí, pô, eu falei, Ronaldo, eu falei, Ronaldo, é impossível subir sem fazer barulho, nesse bilhinho, dá o teu jeito, se fizer barulho, abdominal de novo, é bom, o Elias, eu ainda fazia assim, tal, porra, aí, quando eu tava quase botando, assim, a perna em cima da coisa, o bilhinho, que ele, puf, puxava abdominal, eu falei, porra, então, eu fazia assim, quase 150 abdominal por noite, todas as noites, era essa coisa, mas o Edson, eu sou eu que botava a pilha toda, aí, comecei a, aí, se eu estudar à noite, né, e tinha horário, entrava às 23 horas, e aí, comecei, lá na altura, tava o, Leôncio Abel Vieira, que era o, o Vi, que tinha jogado no Grêmio, ponto esquerdo, aí, o grande Vi, aí, ele falou assim, não, vou falar no Grêmio, pra te levar pro Grêmio, não sei o que, só que, entretanto, ele caiu, caiu, aí, o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, Chapinha, aí, o Otacílio, aí, ele falou assim, tá, sabe como é que ele me chamava? Maconheira, aí, ele ia assim, maconheira, eu falei, o que que é isso, professor? Tu tem cara de maconheira, neguinho, eu falei, o que que é isso, professor? Aí, ele disse, maconheira, eu vou te levar pro Punha, eu falei, o que que é isso, me chamando assim, como é que eu vou ficar lá? Não, vou te levar pro Punha, mas eu acho que tu vai pipocar, tu vai chegar lá, tu vai pipocar, cheque, não sei o que, tal, aí, ele disse, pô, tu vai ver o Falcão, os caras, tu tem cuidado de jogar com o Falcão, eu falei, eu disse, nunca joguei com ele, eu falei, pô, eu disse, mas eu já vou direto pro time principal, já que é muito, né, maconheira, ele pra mim, eu falei, pô, professor, eu disse, eu não bebo, não fumo, daqui você vou buscar um negócio desse, não, mas você tem cara, eu falei, falei, pela manhã, aí, fiquei, ali, teve um momento que o pessoal ficou, principalmente, o final do Cláudio Wagner, ficou com medo que eu começasse a beber, aquela coisa toda, aí ele falou assim, não, olha, nós gostamos de ti, mas, tu não vai ficar aqui não, volta pra tua casa, ah, minha amiga, fiz um escândalo, chorei pra caramba, falei, porra, não posso ir embora, tal, não sei o que, aí, chorei, chorei, me joguei no chão, eles ficaram com vergonha, não, calma, calma, então tu vai ficar aí, mas se eu te pegar com o moleque, não sei o que, eu disse, eu disse, seu Cláudio, se eu conheço Siderópolis, ele falou, não, eu disse, Siderópolis tem 2 mil habitantes, eu disse, eu só volto pra lá vencedora, não volto, porque eu fracassei, aí ele, tá, tá bom, então, quero ver, aí foi, as coisas foram ocorrendo bem, aí estreiei no profissional, aí já achava que tinha, uma moral, né, pra enfrentar os caras, né, aí, uma vez, cheguei da, cheguei do colégio, cansado, e o Ronaldo, filhinho, abdominal, e eu achei, já sou o cara, já jogo no profissional aqui, vou fazer porra nenhuma, ele falou, ah, hoje não vou fazer não, tô cansado, disse, pô, treino de manhã, treino de tarde, pô, fui pro colégio, tô chegando agora, e o Edson aqui, botava a pilha toda, o Edson falou assim, Ronaldo, mas tá mal educado, esse filhinho, não, tem que fazer o dobro de abdominal, só pra prender, e eu lá de cima falava assim, não, não, tá muito mal criado, ele tá me fazendo sinal lá de cima, que pra mim não fala nada, aí o Ronaldo, porra, era o goleiro, o cara tinha, um metro e noventa e nove, porra, aí ele, filhinho, desce, aí eu falei, um frio, cara, Elias, um frio, filhinho, desce, eu falei, mas Ronaldo, filhinho, se tu não descer, se eu me levantar, tu vai tomar banho gelado, e vai fazer abdominal molhado, eu pensei, o cara nunca vai fazer isso, o frio do caneco aqui, porra, eu falei, porra, quando eu assustei, ele já tinha me agarrado por aqui, e pelo fundo da calça assim, porra, me levou pro banheiro, abriu o chuveiro, gelado, jogou, e eu, aí ele disse, agora vai fazer abdominal, porra, aí eu fazendo abdominal, e o Edson, muito bem, muito bem, Ronaldo, um corretivo, como tem que ser, assim, agora ele vai aprendendo, não sei o que, e ele, cada vez que o Ronaldo girava as costas, ele falava assim, o Ronaldo tem asa, e eu nem falava nada, aí ele assim, aí o Ronaldo ainda tá falando que tu tem asa, eu falei, porra, Edson, aí eu fazia abdominal pra caramba, e aí veio o teste, o pessoal do Vieira, não sei se tinha falado ou não, não apareceu ninguém no Grêmio, aí apareceu o Internacional do Porto Alegre, o Otacílio arrumou tudo, naquela época tinha consul do Grêmio, consul de, cada cidade tinha um consul, aí o cara veio lá, falou comigo e tal, não sei o que, eu falei, tem que falar com meu pai, tem que falar com meu pai, aí eu fui, foi no Beira-Rio, estive no Beira-Rio, e final do ano, início do ano, de 1982, eu e meu pai, fomos com o consul, não sei o que, e lá eu conheci a Bíblia, e dos Reis, e aí garoto, como é que tá, tudo bem, tá, sabe que aqui, Internacional do Porto Alegre, e tal, eu cheguei no dia da volta do Jajá, cara, da Colômbia, gente pra caramba, naquele Beira-Rio, porra, eu vendo os caras, meu porra, Jajá com umas pernas, porra, pra caramba, eu olhava pra mim, falei, tô morto, falei, tô morto, falei, porra, o cara treinava no suplementar ali, porra, Jair e tal, não sei o que, falei, caramba, que time é esse, aí tá, acertaram, tudo isso de boca, eu não tinha treinado ainda, aí o Abílio falou pra mim, ah, porque tu vem pra cá, tu vai ensinar conosco, e pronto, fica seis meses aqui, depois tá liberado, aí eu falei, como assim, não, pô, tu vem pra cá, seis meses sem jogar, e pronto, não precisa dar nada pro Figueirense, aí eu falei, não, isso eu não vou, eu disse, assim eu não quero não, rapaz, isso é, isso é o Internacional de Porto Alegre, rapaz, aquela vozinha dele, aí eu falei logo pro pai, disse, não vou ficar não, eu disse, sem eles falarem com o Figueirense, não fica não, sim, aí, então tu vai embora, o Abílio falou, não, vai embora, aí foram falar com meu pai, meu pai não, ele que sabe, a vida dele, eu falei, não, eu sempre falo com o Figueirense, não fico, aí fomos pra rodoviária, nos jogaram na rodoviária, e eu voltei pro Figueirense, aí, tô lá no Figueirense, aí já, disse, não vou sair, não vou sair, eu também não tava muito interessado em sair, eu sempre fui muito apegado às minhas coisas, nunca gostei muito assim, de trocar, ir pra cá, não sei o que, eu sou fiel nas minhas coisas mesmo, sim, e, aí, tô lá tranquilo, jogando, aí o Renato, não o Porta Lampoto, o Renato que jogava comigo, eu jogava de meia direita e de meia esquerda, só que era um negão do caramba, grande pra caramba, cabeção, pô, fazia muito gol só nas costas dele, cara, eu jogava, ele escorava, usava bem a bunda, usava um bundão também, usava bem a bunda assim, protegia, eu só, porra, aí chega lá no Figueirense, o Osmar Kuhn, diretor da base, parecia o Ever Splat, um pipetão assim, cara bonito pra caramba, pô, olho verde, tá, aí chegou, nós estávamos treinando, ele falou assim, mas bate, quem é que é o Valdo, tia? Aí, esse cara fala, não, e aquele neguinho lá? Aí, ele assim, mas, tem dois, tia? Quem é? O Valdo quem é? Aquele grandão, forte? Aí, o cara falou, não, pô, é o pequenininho, ah, não, tia, esse não vinga, esse lá não vira, tia, não, não, lá no sul, lá, tia, tem que ser grande, forte, tia, isso aí não, os caras vão matar esse neguinho lá, tá, aí, porra, eu era o cara, aí o cara me deixou lá, aí eu falei, eu falei, o Renato conversando, Renato, como é que vão fazer isso? Não, parceria, eu só vou se tu for, e tu só vai se eu for, tá, então, aí foram falar, ele só queria o Renato, não queria mais eu, aí falaram com o Figueirense, queria levar o Renato, tal, não sei o que, aí o Figueirense falou com o Renato, não, só se o Valdo for, eu vou, senão não vou, aí eu era o contrapeso, né, aí não, vira, não vira, não sei o que, tal, aí chegaram num acordo, 3 milhões de cruzeira na época, mais dois laterais, o Eurípides e o Nestor, um lateral direito e um lateral esquerdo, aí tava tudo, certo, e tal, porra, aí deu uma confusão lá no, deu uma confusão lá no, no, no Figueirense, o presidente do Conselho Deliberativo demitiu-se, que é um absurdo, duas promessas, do futebol catarinense, do futebol brasileiro, deixar aí pra trazer Eurípides, Nestor, aquelas confusões que dá sempre, mas até então eu não tinha realizado que eu ia deixar o Figueirense, mas quando chegou a hora mesmo, os caras me chamaram, deram um cheque pra mim, pra me dar pros meus pais, eu dei pros meus pais, meus pais desmaiaram, que acharam que eu tinha roubado o dinheiro, a confusão do caramba, e quando chegou, eu disse, mãe, eu disse, olha, disse que eu fui vendido, não, eu sabia nada, meu negócio era jogar bola, falasse que eu fui vendido, e eu tenho direito a um dinheiro, me deram aquele dinheiro, quando dei o cheque pra mãe, a mãe, no chão, caiu, meu filho, tu roubou de quem? Eu falei, o pobre é triste, quando ganha dinheiro, o pai pensa logo que roubou, eu falei, não mãe, mostrei pro pai, meu filho do céu, quem tu roubou, meu filho, eu não entendo, não roubei de ninguém, o dinheiro é nosso, eu falei, credo, a gente ganha dinheiro, agora todo mundo diz que roubou, aí chegou, aí voltei pro Figueirense ali, pra treinar ainda, tal, não sei o que, aí os caras disseram, não, agora tu tem que ir embora, eu disse, como ir embora? Eu achei que eu tinha sido vendido, e ficava lá no Figueirense, aí os caras, não, agora tu vai pra Porto Alegre, eu falei, ah, não vou não, e o presidente, como não vai? Eu falei, não vou, eu disse, eu estou bem, estou feliz aqui no Figueirense, ele disse, não vou, não rapaz, já pegou dinheiro tudo, rapaz, ô guri, eu falei, não, aí comecei a chorar, não quero ir, não quero ir, sou feliz aqui, os meus amigos estão tudo aqui, o Ronaldo, o Edson, que era, porra, como se fossem meus pais mesmo, aí eles chorando, aí eles, o Edson, filhinho, tem que ir, filhinho, é bom pra ti, filhinho, e lá assim, quatro meses, cinco meses sem SB, mas eu não tinha nenhum periquito pra dar água, pra mim tanto fazia, receber ou não receber, não tinha um pardal pra dar água, agora os caras que eram casados eram diferentes, aí eles, não filhinho, vai embora, cara, porra, vai ser bom pra ti, moleque, não sei o que, porra, a gente vai ficar torcendo pro time, e eu, eu não quero ir embora, eu sou feliz aqui, não sei o que, graças a porra, aí o Edson, tal, chorando, abraçado, tal, e eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui embora, quando eu fui mesmo, peguei o carro, olhava pra trás, vocês chorando, eu chorando, eu não queria ir, mas aí fui, cara, realmente, o Figueirense pra mim é a base de tudo, de tudo, ali eu aprendi realmente os primeiros passos, aprendi a ser homem, tudo, a base de tudo, e às vezes eu chegava triste, cansado e triste, que eu tinha saudade da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, aí eles, o que que houve? Alguém tinha tido na escola? Vamos meter a porra nesse filho da mãe, quem é, filhinho? Aponta, eu falei, não, não tem nada, aí eu começava a chorar, porque eu tava lá com saudade, não, alguém te bateu, vamos lá, vamos embora, pega o carro, eu falei, não, eu tô com saudade dos meus pais, não sei o que, dos meus irmãos, é verdade, filhinho? Eu falei, é, pô, ninguém me bateu, não, ah, não, porque se for, pô, nós vamos lá, tem o nosso filhinho, então, foi assim, a base de tudo, e fui feliz, e tenho saudades deles, e é hoje, quando eu falo com eles, assim, parece que eles estão fazendo com o Pelé, assim, parece que tudo, me olha assim, estranho, eu falei, ó, vamos passear, eu falei, porra, meu amigo, eu disse, eu cheguei onde cheguei, graças a vocês, graças a vocês, porra, caraca, tu chegou mesmo, não sei o que, aí cheguei no Grêmio, eu e o Renato, e pronto, o Renato se encaixou logo, e eu demorei nove meses, cara, porque eu era muito pequenininho mesmo, e tinha aquele negócio de batido, nas categorias de base, nas categorias de base, na categoria de base, no Junior, aí tinha o Bugri, tinha o Vergara, tinha o Enio, o goleiro, tinha o Mia, o goleiro também, o Raul, o Raul no principal, o Diego, o Caio Júnior estava, final do Caio Júnior, estava no Juvenil, então tinha muita gente, e lá tem negócio de batido, vou batizar, caquinha, não sei o que, e eu cometi o cabelo desse tamanho, e eu morrei de medo dos caras, os caras fortes pra caramba, e o Renato era grandão, então os caras meio que pipocavam pra ele, mas também queria fazer a minha folha, aí os caras falaram assim, é hoje, é hoje, é hoje, vamos pegar o Catarina, não sei o que, e o Renato fala assim, tá cerrado, os caras vão te pegar, eles vão pegar nada, a gente vai fazer o que? Aí, como os caras, eu tinha o cabelão grandão, eu tinha mais cabelo e dente, mago pra caramba, aquelas roupas fuleiras, que tu achava que estava bem, aí eu falei assim, aí, eu machei de medo, o fiofó não passava nenhum vento, aí o cara falava assim, o que que é? o que que é, eu falei, não, não é boa, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vim pro profissional, deu, metida malanda, eu vim pro profissional, eu não vou reagir, eu disse, lá em Santa Catarina, eu era profissional, eu vim pro profissional, eu disse, aqui é só uma passagem, agora eu vou avisar pra vocês, aquele que me pegar pra fazer o batismo, eu disse, eu não vou reagir não, pode até me pegar agora aqui, agora eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês têm interesse de não dormirem, porque a hora que vocês dormirem, eu vou pegar um por um, eu disse, não vou pegar todos juntos, eu não posso pegar não, mas eu pego um por um, eu vou escolher quem vai ser o primeiro, vocês vão dormir? Eu não durmo, eu sou do mato, é isso, cara, que é, não é assim não, tia, mas não me pegaram, os catinhos mesmo, o cara comia defesa assim, esse neguinho magrinho pra falar assim, deve ser mal com umas covas, e eu cheio de medo, e o Renato falava pra mim assim, tu é louco, nego, como é que tu vai fazer isso, Renato, o golpe tá aí, como eu disse, eu tentei, mas vamos ver, se colar, depois se os caras me pegaram, eu não vou fazer nada, mas eu acho que não vão me pegar, e não me pegaram, e depois eu fiquei sendo o chefe da gangue, cada um que chegava, cada um que chegava, cada um que chegava no, mas eu era só na calada, eu ficava quietinho assim, e tinha um cara que era Luciano Agnes, e todo mundo chamava pra ele, nós chamamos pra ele de Cachancão, porra, naquela época, ele usava chapa, então, ele tirava, eu disse, quando chegaram esses moleques, tu tira pra dar chupão no pescoço, mas tem que ficar, deixa comigo, aí eu, como chefe mesmo de gangue, chegava e eu fazia, aí daqui a pouco, fazia, fazia cerca assim, rapaz, às vezes tinha a pena dos moleques, moleque pequenininho, chegava pro juvenil, 16 anos, idade que eu cheguei lá no Figueiredo, aí eu mandava pegar, aí depois eu ia consolar os canais, e se eu sou contra isso, mas pronto, já fizeram, é assim mesmo, tal, não sei o que, depois nós ríamos pra caramba, e tu subias a escada, pro lado, o lado direito da escada, era a concentração, a caverna, né, do, do juvenil, e pro lado esquerdo, era o dos juniores, e era muito maneiro, cara, descer pra, pra almoçar, tomar café da manhã, porra, aí, porra, puxava um saco, um pouquinho da tia, lá da cozinha, uns, porque porra, a tia sempre dava uma bolachinha a mais, não sei o que, então tudo isso era, eu achava tudo aquilo ali mágico, depois ia até a noite pra, pra, pra escola, nós estávamos lá no Cruzeiro do Sul, porra, aí aquele medo de passar na frente do cemitério, aquelas coisas, moleque, cara, porra, passar na frente do cemitério, porra, e pronto, tudo isso era, era maneira, pronto, e fomos evoluindo, aí o Renato encaixou logo, começou a jogar e tal, e eu só corri, cara, levador do campo, porque era muito pequenininho, então, e o treinador era o Ivo Vortman, Ivo Vortman, porra, aí quando, grande Ivo, aí quando chegava a hora de, de fazer coletivo, aí eu ficava sempre fora, aí eu ia correr, né, porra, já não aguentava mais correr, aí escrevi pra esse João Passos, que foi meu treinador, que queria ir embora, que no Figueirense, antigamente era tudo por carta, não tinha telefone, essas coisas, aí eu falei, não, eu quero voltar pro Figueirense, eu era feliz, aí, aqui eu tô, sou triste, não sei o que, não jogo, nem treino na treina, não sei o que, aí ele respondeu, cala tua boca, fica quieto, te prepara, tu vai ter a tua oportunidade, mas tem que estar preparado, depois não adianta chorar, tu sabe jogar bola, todo mundo confitir, nós estamos esperando de ti muita coisa, aí fiquei, aí teve um jogo em Uruguaiana, cara, contra o Ferro Carril, porra, aí fomos jogar, e como, sabe que nos juniores, até hoje tem, e nos juvenis tem as estrelas, quando a viagem é muito longa, não vão, agora tu imagina, eu nunca treinei coletivo, eu fui, fui titular, porra, quando chegamos lá, meu amigo, tudo contra nós, 20 horas de voo rasteira, queixo duro, porra, 10 pra ir, 10 pra voltar, eu falei, caramba, que viagem é essa, meu Deus, aí fomos, tal, não sei o que, aí, meio campo, fulano, fulano, já nem lembro, quando entra a equipe do Ferro Carril, cada lapa de homem, meu amigo, eu falei, tô morto, nunca fiz um jogo no Creme, porra, esses caras desse tamanho aqui, só começou o jogo, 10 minutos, os caras, saco, 1x0, foi morrer, porra, aí vai, vai, lama pra tudo quanto é lado, tudo que eu adoro, né, aí fomos, aos 90 minutos, quando caí do pano, me escantei, e eu ficava sempre ali na saída da meia lua, ou pra parar o contra-ataque, ou pra finalizar, ou qualquer coisa, foi ali essa, o cara bate da direita assim, o goleirão sai, soca, e a bola vem na minha direção, eu tava um pouquinho mais afastada, na entrada grandeira, mas um pouquinho mais afastada, o meu primeiro pensamento, aqui tava barro pra caramba, eu falei, pô, controlo, e dou na direita de onde veio, e o cara mete pra dentro de novo, e seja o que Deus quiser, quando eu olho assim, não deu, eu olhei, os índios estavam chegando já, eu falei, não vai dar, eu falei, não vai dar, os caras vão me juntar aqui, eu falei, vou bater, bati, ele ia, lá na, pô, tudo que tinha de pássaro, ele foi embora, meu filho, pô, mas aí entrou mesmo, bateu nos dois assim, pô, entrou, eu falei, graças a Deus, Deus desiste mesmo, aí acabou um a um, porra, aí jantamos, saímos da meia-noite, chegamos no outro dia, ao meio-dia, cara, porra, não teve nada, quando foi na quarta-feira, quando foi na quarta-feira, quinta-feira, era o treino, né, o coletivo, aí o, eu já ia sair pra correr, o Ivo falou assim, Catarina, vai pra onde? Eu falei, vou pro meu menu, né, não, agora é você, o meio-campo é, lembra do Luiz Carlos, Luiz Carlos Martins, volante? Sim, então jogava muito, aí ele disse, não, o meio-campo é, Luiz Carlos, você e Cássio, e assim ficou, jogava com o Luiz Carlos, era fácil demais, ele só, porra, fácil, fácil, jogava fácil, nunca treinava, e esse pra mim foi o grande fenômeno, coisa foi o, o Luiz Carlos, nunca treinava, chegava no domingo, o melhor jogador em campo, Luiz Carlos, jogava demais, só que, eu acho que poderia ter uma carreira ainda, muito maior do que ela teve, mas ele tinha um problema no joelho, e ele achava, que se fosse operado, ia morrer, do Luiz, cara, porra, o cara é fantástico, craque, 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 aí começou a aparecer, acabamos, fomos para a Taça São Paulo, em 82, ficamos em terceiro, perdemos o, o Atlético Mineiro, que depois foi campeão, bateu, o, o Botafogo de Ribeirão Preto do Raí, foi lá que eu conheci o Raí, cara, o Raí com 16 anos, casado já, ah sim, é verdade, a coisa do caramba, aí fiz aquele ano, aí em 83, o Grêmio foi campeão, fez a Libertadores, e começou, a ter espaço, aí, sobe um, sobe dois, aí começou a subir eu, o Luiz Carlos, o Raul, aí começou a aparecer, e o, quando eu ia jogar no interior, porra, uma vez eu jogou contra Sabará e Celso Freitas, dois, dois volantes, cara, lá no, Bento Gonçalves, um esportivo de Bento, caraca, um negão grande, pra caramba, e o outro branco, uma porra forte, pra caramba, e ele, porra, eu peguei a bola, dei uma rabiscada assim, e disse assim, aí tia, se não quer que quebre a perna, vai jogar pro outro lado, neguinho, aqui não, e eu não falava nada, tu vai apanhar muito, tia, hein compadre, falava um pro outro, pra me ouvir, hein, esse neguinho vai apanhar muito, hein tia, e eu que ia, tô falando, pô, parece que esses caras, tão mal mesmo assim, daí acabou o jogo, depois, jogamos, aí acabou o jogo, e vieram, tava sorte, assim, não liga pros caras, falam, eles dois falando pra mim depois, né, de bola assim mesmo, tu novinho, nego velho, tem que, porra, tentar ganhar na, no palê, né, ele assim, mas vai, mete bronca assim mesmo, não sei o que, tal, pronto, e essas coisas foram acontecendo, aí, o Grêmio foi campeão, aí foi pra outra taça São Paulo, pro nosso, Paulo Numumba, treinador, grande Paulo Numumba, grande, grande professor, e aí comecei, comecei a jogar no profissional mais direto, aí subi, aí subiu eu, subiu o Kai, subiu o Luiz Carlos, subiu o Raul, subiu o Diego, ponto esquerda, cracass também, cracass, então subiu uma galera, uma galera boa, subiu o Enio, o goleiro, o Mia, o goleiro também, pronto, aí as coisas foram acontecendo, aí, depois de 84, da taça São Paulo, quando eu chego em 85, era o, o treinador era Rubens Francisco Minelli, grande professor Minelli, aí quando ele chegou, os caras assim, ele deu uma lista, e os caras assim, mas você falou que queria um, um meio campo, e assim, já encontrei, aí os caras, mas não ta aqui na lista, assim não, não ta na lista, mas ta no Grêmio, como assim, é um neguinho que joga aqui, Valdo, número 8, aí esse cara, do profissional, do profissional, agora tu imagina, aqui no Grêmio, aí falando, tem algum Valdo aqui, que joga aqui, que é bom assim, como o professor Minelli, ta falando, assim não tem, ele disse não, é bom, não se preocupe, é ele, e vai ser titular, aí tinha o Renato, tinha o Oswaldo, tinha, tinha o Luiz Carlos, que estava ali, o Bonamigo, e, aí tinha muita gente, aí ele falou assim, olha, ele botava o quadro assim, ele disse, tu vai ligar, falso ponta esquerda, ele explicou, e eu falei, mas o que é falso ponta esquerda, ele foi explicando, ganhou assim, aí ele botava, dava a tática para todo mundo, e depois no meu, fazia uma bola assim, e fala, corre, vai para onde tu quiser, mas depois eu marco o lateral, eu falei, tá bom, aí, pô, fiz um campeonato, foi um campeão gaúcho, um bom brasileiro, aí ele falou, olha, normalmente sou o treinador da seleção, já falei com os caras e tal, e se eu for, o treinador da seleção, é você e mais 10, porra, imaginei, um moleque, cara, 20 anos, falei, pô, e ele quando ganhou, ele, ele ganhou não, ele ligou para mim lá de São Paulo, quando, Mabia Bichedi escolheu o Tele Santana, né, aí ele falou, ligou para mim, triste para caramba, se desculpando, falou, pô, só pelo amor de Deus, ele disse, eu estou triste, não é, por o senhor não ter ido, e por que eu não vou, não, eu fiquei triste, porque o senhor merecia, se alguém merecia ser treinador da seleção, era o senhor, mas, disse, se o senhor conhece futebol, melhor que eu, eu estou começando só, disse, o senhor sabe que pato novo não dá mergulho fundo, então eu não sei falar muito bem, mas, mas, Deus é que sabe, pronto, aí, aí foi, aí em 86, foi o, chegou o Filipão, se eu não estou enganado, chegou o Filipão, o Celso Rote, aí a coisa também funcionou, aí quando em 87, chega o Tassílio Gonçalves da Silva e Joana, nos, nos reencontramos, no, no, lá no Grêmio, e eu estava naquela, praça, o Tassílio reencontra o maconheiro, o Tassílio reencontra o maconheiro, maconheiro, aí, aí ele chegou e falou, e aí maconheiro, fumando muito ainda, eu falei, pessoal, não, mas eu vou falar pra todo mundo, tomar maconheiro, aí, pô, e aí, como é que tá, Tassílio? Eu fiz essa doença, eu ouvi dizer que tu tá indo embora agora pra Europa, quer dizer, quando eu chego, tu vai embora, eu falei, não, eu disse, não é que eu, eu não queria ir embora, eu pedi aumento aqui, os caras não deram, eu tava construindo a casa dos meus pais, e eu falei que depois que eu tiver a proposta, ele disse, eu ia querer ir embora, mas se você vai embora, vai me deixar assim, tia, os amigos são assim mesmo, né, porra, aí eu já tava, eu já tava vendido, já, aí eu falei, não, seis meses, dá pro senhor, ele disse, tá ótimo, aí arrumei uma confusão aqui no Benfica, eu tava indo em Porto Alegre, né, também uma confusão com o Benfica, e fiquei mais seis meses, foi aí que ele criou o Grêmio Show, o famoso Grêmio Show, que fez 30 anos, um dos maiores times que eu vi jogar, Valdo Lima e Jorge Vé, nossa senhora, nesse time tinha um cara, que era o mentor disso tudo, se esse cara não tivesse ali, o Grêmio Show não teria sido o Grêmio Show, se ele teria sido o Grêmio, nós tínhamos ali um pêndulo, que esse cara era o, ele era o equilíbrio de tudo, qualquer problema, todo mundo ia nele, Cristóvão Borges, Cristóvão Borges, Cristóvão Borges, esse cara, porra, às vezes o time oscila, tem aquela, não, ele diz, peraí, 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 calma, não sei o que, calma, não sei o que, aí o Lima falava, não, mas Tchek, não sei o que, ele não, não, vamos no Cristóvão, então, aí, chamava o Cristóvão, o Cristóvão decidia ali, era o que todo mundo fazia, quer dizer, e nunca foi um cara, de gritar, nunca foi um cara, porra, de dar pancada, mas porra, dentro de campo, cara, cara de grupo mesmo, ele era fantástico, 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 e aí nós queríamos, é? Só para relembrar, Mazarop, Mazarop, Alfinete, Astenglos, Eduardo e Ayrton, Bonamigo, Cristóvão, isso, Valdo Lima e Jorge Vérez, nossa, eu lembro, uma das sinais, a final do Galchão, durante o tempo, que eu estive ali, os quatro anos, nós ganhamos quatro, e eu lembro, de uma, da última, foi quando, o grande pinga, machucou, que arrebentou, o joelho todo, esse, esse, cara, foi um dos maiores jogadores, que eu vi, jogar, foi esse cara, e esse cara, é, do mesmo nível, de Aldaia, Aldaia, também é um monstro, monstro, aí, eu lembro, que, porra, a bola sai, do Mazarop, Mazarop dá para o Raul, Raul dá para o China, para o China, não, a bola sai do Mazarop, vai para o Raul, o Raul, dá para mim, eu escoro para o China, o China dá para o, o China dá para mim, vai no China, China, vai Mazarop, Raul, China, e o China põe no espaço, assim, e eu vou no fundo, cruzo, para trás, e o Lima, puff, isso com dois minutos de jogo, foi quando deu aquela confusão, com o pinga, não, isso foi no segundo gol, aí, um a zero, eu olho, um a zero, está aquela festa toda, tal, tal, daqui a pouco, 20 minutos, tem uma bola que eu já não sei quem é que está no meio campo, de costas, o pinga vem, deu o carrinho, e o pé dele prende, antigamente não era essa gramada de hoje, né, com aquelas, com aquelas raízes e tal, prendeu, nunca jogou de alumínio, aquele dia jogou, prendeu, rodou todo, arrebentou, arrebentou tudo do joelho, pingamento cruzado, externo, interna, né, aí, e a bola foi de novo em mim, e nós fizemos o gol, quando fizemos o, quando fizemos o gol, nós olhamos assim, porra, aí aquela confusão ali, aí eu olhei o Tafarel chorando, cara, no terceiro ele chorou, mas no segundo, nem comemoramos, aquela confusão no meio campo, vem e chama, vem e sai, não sei o que, aí depois fizemos o terceiro, foi 3-1, aí quando fizemos o terceiro, aí o Tafa caiu assim, sentado, chorando, aí depois, Tafa é parceiraço, cara, aí depois do jogo, eu falei, em momentos que não dá para ir, é assim, eu disse, porra, o Inter também, quando foi aquela época, porra, o Falcão, Paulo César, o Caçapal, os caras também passavam o serói em todo mundo, não tinha jeito, eu disse, e querendo ou não, o nosso time é muito mais forte, eu disse, vocês tem uma ou duas peças que podem desequilibrar nosso time, tem, porra, nós, os laterais para frente, eu disse, ainda temos o Luiz Eduardo, que pode decidir de cabeça, mas dos dois laterais para frente, qualquer um pode decidir, Como é que foi chegar a seleção, a seleção brasileira para disputar, fazer parte do grupo, numa Copa do Mundo, no México, você aí destacou, esse, esse, o Rubens Minelli, tem esse episódio, bem lembrado por você, o Rubens Minelli, ele quando me liga, pronto, eu fiquei triste, ele me conhecia, eu era o homem de confiança dele, agora é diferente de outro treinador, aí, eu não contava, que antigamente tinha a lista dos 40, quem fizesse parte da lista dos 40, era assim, nossa, uma coisa fantástica, e eu, pô, eu tinha 20 anos, 21, eu disse, não, eu fazendo lista, parte da lista dos 40, eu para mim já estou, pô, sai a lista dos 40, eu não estava, eu fiquei triste, mas você já tinha sido convocado antes ou não? não, nunca, não, ninguém, nunca tinha sido, então, eu, na minha cabeça, eu pensava que, se eu fizer parte da lista dos 40, eu estou mais perto da seleção, entre aspas, os melhores do Brasil, considerado, onde que seriam, que eram, mas pronto, aí não saiu, aí eu já disse, bom, Copa do Mundo também já era, não tem, aí, eu, a única lesão, uma das únicas lesões, eu tive três lesões da minha carreira, essa foi, uma das lesões, eu estava tentando recuperar já uma semana, para jogar o Grenal, que ia ter o Grenal, aí, eu tenho o Grenal, joga, não joga, aquela coisa toda, aí os caras, assim, eu estou deitado, falecido do Verardi, se eu sentar na mesa, assim, o Verardi falou assim, bate, se fosse convocado para a seleção, para a Copa do Mundo, eu falei, passa a manhã, eu falei, pô, não vou dar uma manada mesmo, eu falei assim, mas tche, meu filho, fosse convocado, eu disse, como é que eu vou convocado, nunca fui lado nenhum, agora eu sou convocado, aí ele mostra a folha de papel, assim, convocação, agora babou tudo, e eu pensando, eu tinha um buraco na coxa, como é que eu vou chegar, aí o Alarico Endrios, redige uma carta lá, tal, tal, fechou a corte, a carta, e me deu, eu falei, se eu quando chegar no Rio, tu dá para o Neilo Lasma, eu falei, tá bom, porra, aí fui em casa, me arrumei e tal, e é aquela coisa, dependendo da época, tu acha que tu está sempre bem vestido, mas depois, quando o tempo passa, tu vê que tu estava horrivelmente vestido, né, porra, aí o pessoal, porra, o pessoal já estava no aeroporto, só estava à minha espera, e a espera da horária do voo, outra coisa, porra, aí eu chego no aeroporto do Salvador do Filho, entro no avião, abro a carta, né, para ver o que ele dizia, e a carta dizia assim, querido colega de trabalho, apresado colega de trabalho, Neilo Lasma, o que eu falo é Larico Endres e tal, médico, o chefe do departamento médico do grande futebol porto-aleguense, para aquela propaganda traditão, através dessa linfâmia, que o nosso atleta, hoje convocado pela Associação Brasileira, para representar o nosso país, na Copa do Mundo de 86 do México, terá que ficar em repouso 15 dias, Ora, Elias, eu te pergunto, eu lá do mato, ninguém me conhece, do sul, tu acha, naquela seleção, de Sócrates, Zico, Leão, porra, quem mais tinha, porra, só tinha eles, Branco, Júnior, porra, todo mundo, Casa Grande, Careca, Miller, Silas, Edivaldo, eu vou chegar, eu vou dar uma carta dessa aí, tu acha que eu vou ficar, porra, eu falei, o Alarico deve estar de brincadeira comigo, eu falei, porra, eu disse, meu parceiro de canasta deve estar de sacanagem, eu falei, porra, aí, rasguei a carta, e joguei no lixo, aí cheguei lá, disse, fiz a minha oração, disse, quando eu chego lá, tinha cartaz, no aeroporto, mas quem é esse Valdo que ninguém conhece? Porra, veio de onde? Não sei o que, fora Valdo, queremos o Mauricinho, queremos o Giovanni, queremos o Bebeto, e eu falei, caraca, meu Deus, que ambiente é esse? Pô, eu assustado pra caramba, né? Os caras tudo com o uniforme da seleção brasileira, eu com uma calça marrom, feia demais, meu filho, pô, feia, horrível, um sapato também, muquirana, falei, pelo amor de Deus, porra, aí entrei no avião, assustado pra caramba, começo a ver as feras todas chegando, cara, Júnior, Sócrates, o cara que eu vi em 82, cara, jogava na Espanha, porra, aí chegou o Zico, aí o Branco, pô, chegou o Silas, Miller, mas esse cara tinha sido convocado, pô, eu nunca tinha sido convocado, aí chegou o Tele Santana, foi chegando a feras todas, falei, meu Deus, chegou, chegou, chegou o, Elzo, meu Deus, Oscar, Edinho, Júlio César, Edson, falei, meu Deus do céu, aí eu quietinho, né, no meu canto, ali no avião, ali e tal, mas eu tava num rango, meu amigo, num rango, porra, aí os caras serviam umas bandejinhas assim, e tal, e, porra, eu comia a minha, e eu vi que ninguém comia, cara, falei, aí eu falei, vai comer o pão, aí o Júnior falou, não, eu comei pão, aí o outro, quer pão, neguinho, eu falei, quero, aí come aí, come aí, aí enchi o bucho de pão, porra, a barriga ficou desse tamanho, porra, aí eu cansado e nervoso ao mesmo tempo, né, porra, então eu falei, porra, a tática disso, vou dormir assim, ninguém puxa assunto comigo, porra, encostei assim, era pelas tantas na, sei lá, quantas horas de viagem, começa a sentir um cheiro assim, parece de churrasco, falei, gente, o que será que acontece, porra, Elias, eu abro, o olho assim, porra, uns filé mignon, o carinho inteiro assim, os garçom passando, e fatiava assim, eu falei, porra, e o Júnior falou assim, quer um filé, neguinho, eu quero mais pão, e, riu pra caramba, porra, se ele ia dar, me enfiar o pão até eu não puder mais, porra, o filé depois nem toquei, porra, comi a bandejinha, comi uns seis pães, cara, falei, porra, aí chegamos no México, tá, aí eu todo errado, conhecia o Silas, a Copa São Paulo, o Miller e tal, e falecido Edivaldo, também da Taça São Paulo, toda a Taça São Paulo, né, aí os caras, divisão dos quartos, aí, eu estou esperando, vai cair o Silas, o Edivaldo, não sei quem, aí, Júnior, não sei quem, Magrão, e Casa Grande, aí, fulano com fulano, Zico, Galo, e Valdo, olha aí, meu Jesus Cristo, só pensar, primeira coisa que eu pensei, vou falar o que que esse homem, meu Deus, o cara está quase no céu, eu estou começando, o que que eu vou falar com esse homem, que assunto que eu vou ter com esse cara, porra, aí, aí, ele embora, parceiro, sim senhor, embora, aí, cheguei, cheguei lá no quarto, tá, aí, porra, aí, ele perguntando para mim, espalha a cama aí, eu falei, não, eu falei, seu Zico, não, seu Zico, seu Zico, porra, também que a pessoa é velha, mas seu Zico, não, chama Galo, chama Zico, chama Arthur, agora, seu Zico, é que não dá, parceiro, porra, aí, eu vou chamar de Galo, beleza, então, aí, 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 parceiro, primeira meta desse quarto, que tinha que ser cortado dois, tinha que cortar dois, é ficar no grupo, e eu pensando assim, que deve ter sacanagem comigo, porra, ele está preocupado, se vai ficar no grupo, eu falei, porra, ele tem que se preocupar, sou eu, porra, aí, eu falei, não, Galo, você, ele disse, não, não tem essa não, estou machucado, tal, essa é a primeira vitória, essa aí, ficar no grupo, depois a gente vai ver, a segunda é ser titular, tal, foi assim, foi, mas assim, não ganhei uma, copa, mas um dos grandes presentes, que a bola me deu, foi ter, eu tenho vários amigos, vários, mas momentos assim, que me fizeram, crescer, foi, ter compartilhado, compartilhado o quarto, com ele nessa copa do mundo, tu vê que o cara, o cara é diferente mesmo, entende, ele é tudo que é, porque ele é diferente, profissional do caramba, treinava pra caramba, o tratamento, que é um saco do caramba, fazia toda hora, o cara merece tudo que tem, muito mais, ele é fora de ser, para tudo, para tudo que ele representa, no futebol, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, principalmente no futebol japonês, esse cara não tem, eu não tenho palavras, para dizer que aqui, e assim foi, fizemos um mundial, um bom mundial, que perdemos os pênaltis para a França, agora, é um sonho, cara, que se tornou realidade, que quando eu estava ali, fiquei no banco, não joguei nenhuma vez, mas quando eu olhava assim, Boniek passando, aquelas figuras todas, do futebol mundial, destilando ali na minha frente, eu sou de Siderópolis, quando eu saí tinha duas mil habitantes, e de repente tu vê, todas aquelas monstras sagradas, descilando ali, platini, te enganar, porra, está doido, falei, Deus realmente é maravilhoso, sem contar o nosso lado, né, então foi assim, uma experiência realmente, ímpar, maravilhosa, aí depois, em termos de seleção, fomos para o pré-olímpico, né, que assim, consolidou realmente, a minha carreira, em termos de seleção, fomos para, eu já tinha, vinha com uma bagagezinha, do mundial de 86, embora eu não tenha feito um jogo, mas pronto, fazia parte do grupo, aí, já em 87, já com o Carlos Alberto, Carlos Alberto Silva, eu era o capitão da seleção, e nós fomos campeões lá na Bolívia, e eu fiz o gol da final, e tive o prazer, e a honra, de levantar, mesmo que tenha sido em escalões menores, mas levantar uma taça, realmente, com a camisa da seleção brasileira, então, para mim, esse foi assim, o grande feito, depois fomos para o Pan-Americano, fomos campeões de novo, eu, por acaso, tinha uma estrelinha, para ser campeão, fomos para o Pan-Americano, também foi, assim, uma experiência ímpar, que é a mini Olimpíada, né, a gente vê também, todos aqueles monstros sagrados, cara, Carlos Lewis, os caras, assim, do basquete americano, os caras do solto com vara, todas as séries, do atletismo mundial, estão ali, a mini Olimpíada, infelizmente, eu nunca participei de uma das Olimpíadas, mas tive, assim, o gosto de que, que é realmente, tudo junto, cara, tudo misturado ali, tu vai no refeitório, tu encontra o americano, tem um, é, o Pan-Americano e Olimpíada, é um mundo à parte, a Copa do Mundo é, eu fui em duas, graças a Deus, e é uma coisa, assim, maravilhosa, agora, em termos de vivência, 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 uma Olimpíada, deve ser assim, para um atleta, seja ele, no futebol, deve ser assim, o máximo, sabe, deve ser realmente, o ápice de tudo, conviver com aquele, tá? Você ia disputar a Olimpíada, no ICU, né? Eu ia, mas naquela, naquela, naquela época, os clubes podiam bloquear a saída do jogador, sim, e o Benfica, bloqueou eu, e que, para mim, bloqueou eu e o Ricardo Gomes, e eu, como já frisei aqui, eu naquela época, era o capitão da seleção brasileira, quer dizer, eu ia para uma Olimpíada, né, e com a braçadeira, com a braçadeira da, da seleção brasileira, né? Mas, Deus sabe o que faz, e pronto, e nós ficamos para um jogo tão difícil, supostamente, que era um jogo difícil, e ganhamos de 8 a 0, aí eu falei para o dirigente, imagina se fosse fácil, Se difícil é assim, e falei, tá? E chorei muito, cara, chorei muito, que ficamos, ficamos em segunda, né? Perdemos para a Rússia, né? Se não estou enganado. Isso. Isso. E, e foi, cara, fui indo, Copa América, fui campeão 89, vou na Copa América, vim para o Benfica, né? Indo para o Benfica, que eu vivi assim também, uns anos de glória, de felicidade, cheguei e logo me enquadrei, me encaixei ali, A máxima para mim, porque eu tenho, a máxima para mim, ninguém, tu tem que se enquadrar mesmo, tu é que tem que se adaptar, a não ser que tu seja, o vento está chegando, a não ser que tu seja, porra, se tu chame o Ronaldinho Gaúcho, o Cristiano Ronaldo, é diferente, aí os caras fazem a lei, Mas se não, tu tem que se adaptar mesmo, o mais rápido possível, o mais rápido possível, é ficar no teu canto, e tentar ajudar, no que tu pode, todo mundo, e mostrar para eles, dentro de campo, que tu pode fazer, que tu pode, que tu é um, um plus, tu não veio para tirar o lugar de ninguém, tu não veio para ser estrela, tu veio para ser, mais uma parte importante, da engrenagem, tem sempre aqueles, e aqui no Benfica, cheguei, tem sempre aqueles, rançozinhos com o outro, ia tomar mais tempo no clube, mas logo, quebrei isso, e pronto, e consegui adquirir, a confiança deles, aí, o Benfica já começou, a jogar no meu ritmo, facilmente, e aí a coisa já fluiu mais, facilmente, e títulos também, e conquista de títulos, facilita muito, quando você consegue, quando você é um dos carro-chefes, não digo o carro-chef, mas um dos carro-chefes, eu acho que tudo vai, das pessoas que tem, esse, poder de liderança, poder entre aspas, mas pronto, tem esse poder de liderança, porque, você, você que vai, digamos assim, ajudar o treinador, ou a direção, a levar esse barco ao bom porto, agora, se tu, porque o treinador passa, hoje eu falo como treinador, hoje eu tenho 15 anos, como treinador, eu passo a mensagem, mas se eu não tiver, os meus discípulos lá dentro, meu amigo, aqueles que realmente, são, pessoas idôneas, tal, e não sei o que, eles levam para o outro lado, não tem, eu falo isso hoje, com a maior naturalidade, e quando eu jogava, já era assim, quando eu jogava, já era assim, então, se aqueles caras, que são os líderes, se eles, tiveram atrito com o treinador, já era, meu amigo, é só a questão, não tem cai, não tem cai, jogador, grupo, pode derrubar o treinador, não estou entendendo, não derruba, mas eu digo assim, mas tem os líderes, os falsos líderes, que para mim, isso não é liderança, os caras que são negativos, não são líderes, não tem problemas, agora, o Brasil também gosta muito, de entrar nessas aventuras, tem uns caras aí, que andam ganhando dinheiro, no Brasil, que são bandidos, jogadores de futebol, bandidos, não tem, eu acho assim, eu sempre tive respeito, e tenho, enquanto eu trabalhava no futebol, e mesmo fora dele, eu, muita coisa, que eu tenho hoje, que eu olho assim, que eu tenho dentro da minha casa, ou muita coisa, que eu comi e como, dentro da minha casa, muita, muita coisa, veio do dinheiro do torcedor, eu fui torcedor, eu já fui ver o Vasco da Gama, às 10 da manhã, e o jogo, era às 9 da noite, naquela época, que pô, para te falar, para ir para o Rio, era uma coisa assim, de sonho, cara, tu ficava planejando, cinco anos, para ir no Rio de Janeiro, hoje, tu embarca aqui, desce ali, e está tudo certo, então, não tem mais impacto, ah, vou no Rio, ah, vou no Rio, mas antigamente, assim, meu Deus, tu vai no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, cuidado lá, não sei o que, então, a liderança é muito importante, cara, se o treinador não conseguir passar a sua mensagem, e se os caras não pegarem realmente gente de caráter, e como diz o nosso, o nosso colo de melo, se não tiver roxo, meu filho, não vai lá, pode ver, as equipes que chegaram, seja, os caras mais, os veteranos, ou os mais novos, é que os caras tem boa ainda ali, pô, Cruzeiro em 98, quando eu voltei para lá, não vou para o Cândido, voltei não, quando eu fui para o Cruzeiro, porra, eu com 34, Gotardo com 37, DJ com 32, Miller com 33, Marcelo de Jean com 33, porra, só vetera, meu amigo, agora, quem puxava a fila? Nós, primeiro no sucesso físico, nós, quer dizer, a molecada que vem atrás vai fazer o quê? Ou eles encaixam ou saem, meu amigo, não tem três opções, então, os caras falam assim, pô, os velhinhos estão correndo, meu filho, vamos, 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 e vai, tem que correr, meu amigo, agora, nós, que nós éramos formadores de opiniões, agora, se nós chegarmos assim, treinador, para levar culpa, para não, não vamos fazer isso, esse gajo não sabe nada, não vira, a molecada ia seguir quem? Nós que estamos dentro de campo, cara, agora não, a mensagem, que o professor Levi passava para nós, era a mensagem, mensagem que nós executávamos dentro de campo, e ele falava, vai lá dentro, se tiver qualquer problema, e não dá para falar, é vocês que tomam a decisão lá dentro, então, ter um grupo, ter um grupo é muito importante, agora, tem aqueles grupos também que trabalham, em benefício próprio, isso não é um grupo, isso é o anti-grupo, eles viram que é melhor para nós, e todos os meus problemas, que eu tive, foi devido a grupos, que se formavam, que era contra, eu sempre fui meio, meio contra o sistema, meio não, totalmente, então, os problemas, os problemas, os que eu tive no futebol, é porque, dentro do meu jeitinho, assim, eu sempre bati de frente, com aqueles que, entre elas, achavam que tinham força, né, que tinha poder, eu acho que é muito fácil, se tu bater, não sei se você tem filho, você bater no teu filho, eu quero ver, tu batendo um negão, do teu tamanho, forte, grande, para bater numa criança, é fácil, eu sempre falei, aqueles chiques, esperto, que acham, aqueles malandos, falso malandro, que acham que tem força, tem que mudar, medir força, porque não tem força, isso, pai, vamos ver, quem é que tem mais café no bullying, eu, a minha, a minha segunda passagem no Grêmio, foi, foi complicadíssima, né, só para deixar esse senão, que tinha um grupinho ali, que achava que mandava em tudo, e eu falei, não, vocês aqui não mandam nada, eu disse, antes de vocês aqui, primeiro tem Renato Portaluppi, antes de Renato Portaluppi, tem Pavilhão, tem Everaldo, eu disse, e tem tantos outros aí, o Lara, Vi, o Yura, eu disse, tem muitos, eu disse, não é assim, eu disse, vocês hoje, fizeram um bom trabalho, e ganharam uma Copa do Brasil, e depois? E depois? Eu disse, não, eu disse, vocês têm força, não bate de frente comigo, vão ver, se vocês realmente têm força, agora, bater com os moleques, aí é mole, mas por que, eles eram contrários, a tua contratação, o que, por que, o que houve, que você não, eu acho que, na altura que eu tinha no Grêmio, o Tite, não, o Tite não queria a minha contratação, a verdade era essa, agora, eu não sabia, mas eu digo assim, eu sou treinador, eu tenho uma palavra da, eu sou treinador, nós tivemos dois jogos, eu estava na Atlético Menino, nós tivemos dois jogos contra o Grêmio, sim, dois jogos brasileiros, ganhamos dois jogos, e nos dois jogos, eu fui melhor em campo, o Grêmio me ligava toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, e eu, como fala, eu sou apegado a minhas coisas, eu não queria sair da Atlética, não era o maior salário, longe disso, mas pronto, estava feliz, para a minha idade, 37 anos, eu estava super feliz, para quem nunca foi numa faculdade, ganhar o que eu ganhava, eu falei, aí o Calil falou assim, não, vou diminuir o teu salário, eu falei, o meu? ele disse, eu ganho 20 vezes mais que eu, você vai baixar o meu? eu falei, não, baixar o meu também não, baixar, então, pode procurar o que eu fiz, tá bom então, tranquilo, como o Grêmio me ligava toda hora, o Severo era que me ligava, vem, 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 afilhado, vem, vem, eu fui, aí foi na apresentação, o Tite lá, aquelas coisas todas, bate numa chora, bate no outro, joga, o Grêmio, que não sei o que, e chora, chora, eu disse, eu achei que tudo me estranho, quer dizer, o cara já tá no Grêmio, não sei quanto tempo, agora tu faz a, tu dá, na apresentação, tu vai chorar, não, porque o Grêmio, que o Grêmio, eu falei, pô, cada um, o seu cada um, né, aí, fomos pra Gramado, aí eu, vai de junto dele, Kleber, né, sim, é Kleber, é Xavier, é gente boa, não tem nada contra ele, também não tem nada contra o Tite, a vida é comum, sim, aí ele, falou assim, olha, o Tite quer, falar contigo, aí eu falei, também, aí eu vou no quarto do Tite, aí bato, entro, aí sentei, falei, professor, você quer falar comigo, aí ele falou assim, o cartão de visita, não, pode me chamar de Tite, que afinal, temos quase a mesma idade, como que diz, né, só que eu já parei, tu ainda tá enganando, aí, aí, daí, eu falei, tá ok, então, Tite, eu disse, eu já vi que você não queria que eu viesse pra cá, né, eu disse, agora a culpa não é minha, eu disse, eu não pedi venho pra cá, eu disse, fizemos dois jogos, nós vocês ganhamos, aí ele disse, mas vocês tiveram muita sorte, eu falei, vocês muito azar, né, jogamos duas, ganhamos as duas, nós tivemos muita sorte, vocês muito azar, eu falei, pô, mas eu disse, a vida é assim mesmo, uns com muita sorte, uns com pouca, eu disse, dessa vez nós tivemos muita sorte, ganhamos 2x0 e 3x0, eu disse, eu não sei onde é que tá o azar, mas pronto, eu disse, agora Tite, eu só peço uma coisa, seja injusto, joga aquele que merecei jogar, eu disse, se não me der problema, eu não vou te dar problema, mas se não me der problema, ou se eu achar que você tá sendo, fazer sacanagem comigo, eu disse, eu aqui, embora vocês achem que não, eu tenho nome, eu tenho uma palavra a dizer aqui dentro desse clube, eu disse, mas, eu disse, você que sabe, aí ele disse, porque tem o Fernando, lembra o Fernando Volante? você vai ter que disputar a posição com o Fernando, com o Tinga, eu falei, eu disse, Tite, não menospreza a minha inteligência, eu sou jogador de seleção, eu tenho duas copas do mundo, porra, você vem me dizer que eu tenho que disputar, eu disse, eu não olho pra quem que eu tenho que disputar, eu vou disputar, eu disse, agora, eu fiz, eu trabalhei dez anos na Europa, eu fiz dez anos, eu fiz Liga dos Campeões, eu estou acostumado a jogar contra Maldini, Baresa, Costa Corta, Gullet, Aiká, eu disse, Raul, Butragain, eu disse, eu com todo o respeito que eu tenho, ao meu amigo Tinga, ao esse menino Fernando, que é bom jogador, eu disse, eu já vi que eu não, eu não vou jogar, eu disse, está tudo certo, não vou jogar, não vou jogar, e como realmente não joguei, né? Sim, pois é. Aí, treinava, fazia físico toda hora, e eu falava pro Mauro, que era o preparador físico, vocês estão me preparando pra Libertadores, é isso? Eu disse, tá bom. Eu disse, eu disse, Mauro, o problema de vocês, ele fala lá pro Tite, é que eu nasci no atletismo, tudo isso aqui pra mim é café pequeno, cem, dez tiros de cem, é normal, pra mim tudo é normal, mas eu vou fazer, não tem problema nenhum. Aí, chegou em junho, eu fui falar com ele, eu falei, Tite, ele só, dizer que eu arrumei outro clube, eu vou embora e tal, eu disse, e pra ele dizer que eu não tenho nada, nada, quando eu digo nada, eu disse, contra, contra você, eu disse, eu só acho, que você como treinador, assim como o Grêmio, tinha o meu contato, você poderia também ter o meu contato, você pedia, e falava, senhora Valda, quem quer que você venha pra cá, é a direção, Tite, acabou. Eu disse, mas eu, no meu coração, não vou ligar pra mágoa. Eu disse, eu vou te falar o que os senhores falam, merda pra suíte, que é pra, pra vida, né? Eu disse, tá tudo certo, a vida é assim mesmo, saímos daqui, eu tô aqui, a boca, por cinco contas, e assim se foi. E uma vez, falando com o Ronaldinho Gaúcho, que é o meu menino, protegido, querido, né? Não protegido. Ele falou assim, bah, ele me chama meu ídolo, né? Bah, meu ídolo, aqui mesmo em casa, ele assim, os dois treinadores, tu briguei, eu também briguei. Eu falei, é? Tite e Luiz Fernandes, eu falei, não acredito, ele é? Eu disse, é, mas tem que ser. Então, essas coisas, eu digo assim, muita coisa hoje, fugimos um pouquinho lá da minha trajetória, mas muitas coisas hoje, que acontecem de errado, no futebol brasileiro, são esses novos dirigentes aí. Eu acho, enquanto tiver impunidade, para essas pessoas, que eu acho que quem contrata, ele é responsável, ele não é nenhum louco. Agora eu estou na frente do cruzeiro do Grêmio, eu contrato, o cara, ah, quer ganhar 20 milhões, mas não tem 20 milhões, o que eu posso pagar é 2 milhões, e já vou suar. Quer? Ah, não quer. Pronto, não quer, não quer. ninguém vai morrer. Agora, os caras dão 20 milhões, passado dois meses, manda o cara embora, ah, mas não paga os 20, mas paga 15? Mas os 15 saem de onde? Do bolso dele? Não. Sai de onde? Do clube, né? Não, então eu digo, tem que ter a responsabilidade, assinou o contrato, tem que ter a responsabilidade do contrato. Olha, meu filho, você está trazendo, olha, a responsável é sua, você vai também pagar, você é empresário, você vai ajudar a pagar também. Aí muda, aí muda, meu amigo, ninguém mais quer, igual os caras dos scout hoje, eu detesto os scout. Eu sou anti-scout, sou anti-sistema. Não, o que é que, eu pergunto para todo mundo, ninguém me rindo, o que é que é o scout? O nome é bonito, scout. Sim. Alguém que fez a avaliação, ou filmou, alguém jogando. Eu disse, não. Então, o cara que descobriu o Pelé, esse cara tinha que ganhar tanto dinheiro igual o Pelé. Porque ele levantou a bunda da cadeira e foi ver o Pelé jogar. Ele não entra numa plataforma inglesa que diz, porque os caras falam do scout. O scout, a melhor plataforma que existe é a inglesa. Aí, a Elias Costa, vamos ver, Elias Costa, toca ali. se o teu nome estiver na plataforma, como jogador, está ali o scout do jogador. Aí, eu te pergunto, que trabalho que os caras fizeram? Seja do Benfica, do Porto, do Sport, do... da Covilhã, do Grêmio, do Inter, não sei o que. Eu disse, não, meu amigo. Eu disse, eu acredito, é tu levantar a bunda da cadeira e vai ver lá. Na fonte, na fonte, lá. Olhou, pô, não. Eu vou ter que olhar de novo, porque ali, pode ser naquele jogo. Não, pô. No terceiro jogo, tu vai no Grêmio, como os caras iam, como o Paulo Lomão Bahia, como a Bíblia dos Reis ia, iam ver. Olha, tem um menino aqui, como eu já fui ver, tem um menino aqui no Mato Grosso, assim, assim. Tu vai, às vezes tu perde a ideia. Tu perde a viagem, mas faz parte. Agora, esses caras aqui atrás de uma cadeira, de uma mesa, de uma cadeirinha fofinha, ah, não, não temos o scout de jogador. não tem, tem que ir à África, meu filho. Sim. Tem que ir à África. Eu disse, o pobre não vem fazer teste, que não tem dinheiro. Eu disse, agora, o clube tem que ir ao jogador, e depois trata, vem louco, mas vocês não. Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai, né? Ou quando o filho é o Zé Bonitinho, o rei da mandioca, ninguém quer ser, né? Eu disse, não, amigo. Então, eu sou, eu fico revoltado com umas coisas dessas. Outro dia, eu estava vendo um comentarista, um comentarista falando, que o cara perdeu o gol, porque ele não enquadrou, a bacia. Pelo amor de Deus, né? Aí, eu fiquei pensando, o que é enquadrar a bacia, cara? Com a cintura. E eu não cheguei à conclusão, eu liguei para o Cristóvão, eu perguntei, ele riu pra caramba. Eu falei, não, eu disse, eu disse, é que depois, os caras me chamam de Saraiva, né? Pô, tu parece o Saraiva. Eu disse, não, eu queria entender, o que é que é enquadrar a cintura. Eu não consegui entender. Parece assim, que a cintura está fora do corpo, não. Agora, traz ela para cá, encaixa aqui. Então, muita coisa que acontece hoje no futebol, a culpa, primeiro, é da justiça, e esses caras, tinha que se criar um mecanismo, e esses caras, os presidentes, que muitos dos presidentes acabaram com os clubes, e seguem a vida deles normal. Nem vou falar, se fizeram esquema, deixaram de fazer esquema. Eu estou falando que acabaram com o clube. Quando eu digo que acabaram com o clube, dentro, que sentido? Você é um vagabundo, má gestão, tá vendo? Má gestão, tu tem que pagar. Tu vai trabalhar, uma, uma grande empresa, uma multinacional, fora, se tu dá um prejuízo, pô, os caras vão virar a tua vida, para ver se está tudo certo. E se tu tiver, ou tu paga, ou tu vai preso. Não tem muita conversa. Não tem três conversas. Ou tu é culpado, ou tu é inocente. Não tem aqui, não tem mais. Então, os caras, tem que ser chamados à responsabilidade. Então, tu acha normal, aquele que fizeram com o Cruzeiro? Pena amor de Deus. Ah, não. Hã? Do nada, o time campeão, quando vê, desandou e não se recuperou. ainda, né? Nem vai recuperar. mas como é que vai ser recuperado? Quem é o Cruzeiro? Quem fala Cruzeiro, fala Grêmio, fala Inter, fala... O único clube que eu posso dizer que tem uma margem de... É o Flamengo, cada marca é Flamengo. É. O resto tem que correr atrás. Agora, quem é um clube desse que pode pagar para um jogador no Brasil, com todo o respeito que eu tenho ao meu Brasil, amo e tenho saudade do meu Brasil? como é que você pode pagar para um jogador 250 mil euros ou 200 mil euros ou 300 mil euros por mês? Não, explica, que conta é essa? Não tem, pô. Não tem... Não tem... A conta não fecha. Não tem como fechar. Não tem como fechar. Não tem como fechar. Mas aí... Falando nisso, Valdo, você teve uma experiência no final da carreira aqui no Brasil que é mais ou menos parecida e até era um clube que também está tendo atualmente dificuldades em se reerguer. Estou falando do Botafogo. Como é que foi aquela experiência em 2003, na Série B, com o Botafogo? o... Fernando do Meio Campo. Cachorro Preto. Cachorro Preto jogava muito. O... Como é que foi? Na realidade, eu saí do Grêmio, ali com o Tite, aí eu já não queria mais jogar. Aí eu estava em... Eu estava com a minha família, eu estava em... Lá na Bahia, por segura. Aí liga o Ricardo, lá do Juventude. eu disse, não, bacana, estou precisando de ti, tá, não sei o que, tá, 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 tá. Aí eu falei, ah, bacana, não quero mais não. Eu falei, pô, é cansado, já estive lá e correu tudo mal. Eu disse, não, assim, se não ia deixar para os outros. Não, mas bacana, precisando. Então, quando uma pessoa diz que está precisando, é que vai te utilizar, né? Vai jogar, não sei o que. Porra, aí, mas eu tinha um problema, como é que eu vou falar para a minha esposa, para a minha filha, que, porra, aí eu vou ter que cortar séries. E acabar de chegar. Aí, caro triste, mas, então, vamos embora. Aí, eu fui para Caxias. Aí, cheguei lá, tá, eu tinha parado uma semana, eu não engordo, não tenho, graças a Deus, não tenho essa tendência. Aí, fiquei lá, tá, aí eles, não, começa a treinar separado, tal, não sei o que. Aí, fiquei separado, treinando separado. Pô, deu uma semana, um calor, meu amigo. Pô, deu 15 dias. Aí, eu fui no Cristóvão, naquela adjunta, Cristóvão Boyd. Aí, mano, porra, vocês esqueceram de mim, alguém? Não, tá, tá, não, vou falar com o Ricardo, tal, não sei o que, tal. Aí, falou, tal. Aí, integrei o grupo. Aí, começou o jogo, teve o Marcelo, Marcelo chegou no Grêmio, não entra? Chegou no Grêmio, né? Marcelo Meia. Um cara aqui, uma latinha, que era de Juventude. Marcelo Costa, jogou no Grêmio. Não, não, é Marcelo Costa? É o Mulatinho? Jogou em 2005 no Grêmio, na verdade, meio do Juventude. Aí... Aí ele e o Michel no meio-campo, o ataque. Isso, então, ele jogava esses dois, né? Michel na esquerda, o Marcelo, jogava o Marcelinho Paulista, e jogava... com um cara bom pra caramba, que era do Corinthians, cara. Técnico pra caramba. Esqueci o nome dele agora. Aí tá. Começou hoje o campeonato, e eu fora. Mas eu também nunca fui esquentar a cabeça, ficar fora. Cada treinador tem a sua. Eu não gosto, é sacanagem. Para depois, ele pode gostar mais um do outro, isso aí, aí tá, tá, tô à espera, tá. Nada, 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 nada. Porra, aí não joguei, cara. Aí fomos jogar contra o Grêmio, cara, no Olímpico. Aí eu comecei a jogar de lateral direita. Nossa. Pra marcar o Anderson Lima, eu falei, puta, mas fui lá, fiz, ainda tirei um golzinho lá, mas perdemos um a zero. Aí depois nunca mais joguei. Aí eu já tava, desgostoso, chegar um cara mais. Aí eu tô lá em Bonara Cambori, lá no escritório que eu tenho lá. Aí a secretária falou assim, o senhor Valdo, tem um, tem uma pessoa aí com um sobrenome diferente. Aí, Coupe, 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 não sei o que, eu falei, Levi, Coupe, isso? Eu falei, não pode passar. Aí eu atendi, falei, e aí, pessoal, como é que tá? E aí, cara, como é que tá? Tudo bem. Cara, tô precisando de ti. Ela falou aí, pô, pra ir pra comissão, eu pensei, né? Falei, pô, graças a Deus. Começar a minha carreira já, tá? Larguei. Aí, ele falou assim, tá, mas eu vou fazer o que na comissão? E ele, que comissão, cara? Eu falei, não é pra comissão? Não, cara, pra jogar. Falei, cara, mas não. Ah, tu vai dizer não pra mim, cara? Pô, então ele disse que é meu amigo. Aí eu falei, professor, mas, pô, é assim, cara, o guerreiro é o Fernando, o Túlio, aí tem, tem ele assim, Edgar, aí falou, Gilmar, ele assim, e eu, porra, me levia o boleirão pra cá, e eu, porra, aí eu falei, que boleirão, falei, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, professor, isso ele me ouve uma segunda-feira, ele assim, então tá, mas eu chego aí, na segunda-feira que vem. Aí ele falou, tá bom, tô te esperando amanhã à tarde aqui no, o Caio Martins, Bruff, desligou. E eu fui pra lá na terça-feira, cara, aí cheguei lá, aí eu olhei longe assim, eu vi o cachorro preto treinando, porra, um calor, eu falei, eu vou morrer, não, aqui não vai dar pra mim não, um calor, cara, um calor, e eu tava barbudo pra caramba, aí os caras viram, cumprimentaram ele na beira do campo, e tal, assim, quando o Levi chegou, ele disse, mas que isso, cara, parece um bandido, cara, que barba é essa, vai tirar essa barba, aí eu fiquei todo sem graça, eu fui tirar, aí depois eu voltei, já barbeado, ai, porque a boleirada já viu, né, aí, o papai mandou tirar a barba, ele foi tirar, não sei o que, aí eu falei, o cachorro preto, não despicha muito não, ele disse, a mãe, velho, aí eu falei, Fernando, aqui não vai dar pra mim não, eu falei, que calor é esse, não pai, vambora, aí, pô, aí fiquei, o Carlinho Neves era o preparador físico, preparador físico, aí chegou, já me escreveram, tal, 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 e jogava na quinta-feira, pô, já ia na terça, aí o Levi, não, faz pro banco na quarta-feira, não, jogava na sexta, tu vai pro banco, falei, eu pro banco? tá com medo? Eu falei, não, tá magrinho e seco aí, no segundo tempo, se precisar, tu entra, aí o Carlinho, tá bom, garotinho, vambora, porra, entrei na segunda parte, tava 0x0, aí fiz uma jogada pelo lado direito, cruzo, foi Leandrão que fez o gol, puf, meteu pra dentro, ganhamos 1x0, aí, foi, mas assim, o grupo maravilhoso, maravilhoso, ali foi umas experiências, assim, maravilhosas, dolorosas, maravilhosas, faltava um, não vinha treinar, quem foi cortar o gás, paga lá, manda dinheiro, isso pode vir treinar, ó, o Fernando não vinha, o que que eu, cortaram a luz, paga, manda, então era só assim, os caras, os hotéis, ninguém queria nos receber, mas fomos, e eu, por exemplo, aí que eu digo, o grupo, né, sim, ou é pro bem, ou é pro mal, e nós, nós aqui, nós já somos, porra, nós somos da velha guarda, pô, agora, pra nós, como diz o português, nem aquece, nem arrefece, agora, nós podemos atrapalhar a história, cara, nós vamos resgatar o nome do Botafogo, e vocês vão seguir em frente, cara, vocês vão seguir em frente, nós, mais um ou dois anos, mesmo esse ano, vamos parar, e vocês seguem em frente, cara, mas tem que dar tudo, tudo, não pode economizar nada, vamos dar tudo e tal, pra resgatar o nome do Botafogo, aí era só um zerinho, mas o time jogava pra caramba, jogava muito, tocava muita bola, muito, e nós, estamos começando, de quando assustamos, cara, já estava na, no último jogo, no penúltimo jogo, contra o Marília, para subir, então, ganhamos do Marília em casa, do Caio Martins, joguei com o braço quebrado, joguei uns sete jogos com o braço quebrado, e quando subimos, realmente, a sensação de, dever cumprido, quando o Toalho Botafogo, hoje mesmo, na dificuldade, não é que está, mas pronto, hoje cai, está na segunda, né? Está, está na Série B. Foi para a Série A, aí manteve um pouquinho, depois caiu, depois voltou, agora caiu de novo, mas tudo é a má gestão, e assim, não dá, não dá, para se ludica, o Brasil tem que continuar, o Brasil antigamente, pagar o que tiver, o que tiver que pagar, bem, agora, não dá, para competir com a Europa, os europeus pagam, o que pagam, porque eles sabem, onde é que vão buscar, em termos de organização, organigrama, tudo é diferente aqui, né? Tu vai para a Liga dos Campeões, o cara ganha 40 milhões de euros, só aí tu já, e isso não resolve a vida, dos grandes clubes aqui, ajuda, mas não resolve, isso aí no Brasil, já era um, já era um achado, então, então, não, não tem, então, a má gestão, realmente, é que faz com que, as dificuldades, que os clubes brasileiros encontram. É verdade, Valdo, já estamos a uma hora e quarenta, conversando, vamos, vamos para o finalzinho, tem três ainda, três questões ainda, que eu tenho rapidinho, para a gente conversar, primeiro, sim, tu faz e depois, e depois, outra hora a gente faz e não. Então, tranquilo, falar a respeito, da Copa de 90, que eu tenho uma curiosidade, assisti aquela Copa toda, fiquei brabo, quando o Brasil perdeu para a Argentina, porque era uma baita seleção, aquela seleção brasileira, olha, era um timaço, ganhou a Copa América, e, mas, passado tanto tempo, Valdo, aquela Copa, além de perder para a Argentina, do Maradona, que mais deu errado, porque o Brasil não foi adiante, aquele time não foi adiante na Copa? Não, mas eu, Elisa, eu acho, assim, tem coisas que, não tem muita explicação, e tem coisas que elas são como são, não é? Por algum motivo, nós não ganhamos, aquela Copa, e isso, eu lembro, da imprensa brasileira, nós ganhamos de 2 a 0, 2 a 1, ou acho que chegamos a ganhar 1 de 3 a 1, a imprensa sempre, não, ganha, mas não convence, só que num campeonato desse aí, se não tem, se tu conseguir ganhar e convencer, ótimo, né, mas o objetivo maior, é, é, é ser campeão, tu não tem, como, tentar, conciliar as duas coisas, para já? Sim. Antigamente, ainda se treinava um pouquinho mais, mas hoje em dia, tu não tem tempo para treinar, vê, os jogadores chegam, jogam, e voltam para os seus clubes, porque é todo mundo correndo, atrás do, do, do dinheiro, e aquela seleção, era uma baita nossa seleção, e, por ir no dia dos ensinos, foi o jogo que nós mais jogamos bola, foi aquele jogo, bola na trave, bola no posto, no travessão, e volta para cá, e pega, e o goleiro defende, mas é que eu digo, o gênio, acordou, 26 segundos, driblou, três no meio campo, isolou o canejo, ele rápido para caramba, e fez o gol, aí depois, não, mas, é assim, se você não queria que eu jogasse bola, jogamos, mas, por ir no dia dos ensinos, jogamos, talvez foi o, melhor jogo, talvez não, o nosso melhor jogo na Copa, foi aquele ali, e viemos embora, pois antes, nós estávamos vencendo, e ninguém estava contente, principalmente temos imprensa, agora, eu, se for assim, o que é que saiu errado, saiu errado, é que, não fomos eficazes, é o que eu posso dizer, tivemos aí a vontade, quatro, situação clara, para botar para dentro, não fomos eficazes, não botamos, os caras foram, não foram nenhuma, os caras foram meia, e meteram para dentro, então, tem, quem tem méritos, são os caras, e no futebol, continua a mesma coisa, se for eficaz, você tem grande chance, de sair com o título, se não for eficaz, pode jogar, o grande exemplo, que eu falo para todo mundo, você é bem mais novo que eu, mas você pode ver que, a seleção, que se fala, no mundo inteiro, inteira, no Brasil, talvez menos, mas no mundo inteiro, que se fala, qual é a seleção, a de 82, todo mundo, fala da seleção de 82, porque, os caras encantaram, cara, só que, infelizmente, não fomos eficaz, no jogo contra a Itália, a Itália foi três vezes, treinou o Paulo Rossi, agora, o Brasil jogou bola, o Brasil mostrou para o mundo, o que é que é jogar bola, é duas seleções, que se fala, essa, com todo respeito, eu tenho meus colegas de trabalho, que foram campeão do mundo, é que encantaram também, e a outra seleção, é de 70, porque aqueles caras, eram do outro planeta também, aquela de 70, então, essa, não tem, se chama de 94, não ganharam, não interessa, ninguém, quando lembrar, fala assim, não, o Brasil não jogou, não ganharam, só fica ali, campeão de 92, de 94, Brasil, e acabou, passa para, depois, de 94, a campeã foi quem, e assim vai, meu amigo, então, não tem, não dá para ficar, infelizmente, nós não fomos realmente eficazes, nesse jogo, e se você pegar, em termos de comparação, de 94, não era mais forte, que a nossa seleção de 90, de jeito nenhum, não, não, mas os caras, mas os caras foram eficazes, meu amigo, os caras tinham ali, tinham ali, a coisa bem doutrinada, falaram assim, vamos trabalhar, para esses dois gênios da frente, e foi, meu amigo, tum, tum, e fora ainda tinha, o gênio maior, tinha o fenômeno fora, que reza a lenda, que não entrou, para não quebrar o recorde do Pelé, jogador mais novo, da Copa do Mundo, até hoje, com 17 anos, brasileiro, brasileiro, é um futebol bom demais, E você tomou a aguinha, aquela do Maradona, abençoada, rapaz, Elias, eu, 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 eu sou, como digo, eu sou meio, eu sou meio, caso a ser estudado, eu jogava, 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 eu tinha que ter a café no intervalo, eu nunca fui beber água, e não sou até hoje, que é o meu grande problema aqui em casa, não sou de beber água, gosto de beber, na realidade, não sei exemplo nenhum, como atleta profissional de futebol, eu comia hambúrguer pra caramba, quando eu jogava, mas eu não comia um, eu comia quatro por dia, adorava aquilo ali, bauru, passar ali, pegar e, com duas porções de bacon, dois ovos, duas porções, e saia ali, amassava e comia, aquilo ali é, agora, e da água, a água, como disse o Maradona, não sou eu que falei, foi o Maradona que falou, que a água era pro bálido, bálido, dá na bálido, só que o azar que ele deu, que eu, que eles achavam que eu corria muito, eu não parava, então, que eu que fazia todo mundo correr, então, a água era pra mim beber, só que eu nunca fui beber água, então, ele deu o azar, agora, dizem os caras que, que beberam, eu não posso dizer que beberam, que não beberam, se beberam também, foram imprudentes, aquela rivalidade que tem, a Argentina, porra, é a mesma coisa hoje, hoje, os tampos já são outro, mas porra, Grenal é Grenal, meu amigo, não tem jeito, Grenal é Grenal, porra, o cara vem te dar um, vem te dar uma paçoca, tu tem que desconfiar da paçoca, não tem alguma coisa, não tem alguma coisa, é a mesma coisa, quando nós vamos dar, epa, come esse churrasquinho aqui, no intervalo do jogo, o cara, não, tem alguma coisa errada, então essa rivalidade é boa, mas tem, então, mas tem realmente o, e você sabe quem era o, o, o meu grande amigo, da seleção da Argentina, o Tito, o roupeiro, era meu grande amigo, é que eu digo, eu sou, eu, eu gosto da galera que, que trabalha, que vende baixo, que sofre, que sofre, como eu tinha no Tio Eli, como eu tinha no, no Zezinho, massagista, como eu tinha no João, roupeiro, então, os roupeiros realmente, aqui no Benfica, o Zé Luiz, essa galera, essa galera que vive, realmente, e aqui, o meu grande ganho, aqui no meu casamento, cara, quando eu casei aqui, eu fiz uma coisa que, para já proibir a imprensa, de ir no casamento, hoje até assim, não arrependo, não arrependo, mas poderia ter feito, de uma forma diferente, eles também são chatinhos, também, para fazer esse, porra, e, não acredito, eu quero tirar foto do bolo, dentro do bolo, quero fazer tudo, porra, a gente não pode fazer mais nada, quando tu tosse, o cara filma, outro, assim, não, escolhi aqueles, que eu queria que fosse, lá e mais nada, e, convidei, todos, todos os funcionários, que trabalhavam no Benfica, que tinham, contato comigo direto, né, todos eles, pessoal da grama, que cortava a grama, pessoal que varria, pessoal, que são meus amigos até hoje, tem gente que eu já joguei, eu nunca mais falei, esse eu falo toda hora, são meus vizinhos por aí, eu vou atrás dele, a gente almoça junto, janta junto, relembra, tal, e quando a galera, assim, né, presidente, isso, aquela coisa, chegaram e começaram a ver, tudo sentado naquelas mesas, chique que foi, os caras ficavam doidos, né, esse não, esse é o menino da relva, aqui é relva, é, eu falei, meu casamento, meus amigos, então, a vida tem que ser, quando a gente tiver, tem oportunidade para mostrar, que realmente somos todos iguais, você tem que fazer, não pode ter medo, tem que mostrar, meu amigo, não tem que, não tem que, manda outra, teu jogo inesquecível, e teu time inesquecível, jogo inesquecível, jogo inesquecível, jogo inesquecível, jogo inesquecível foi, foi o, o meu primeiro jogo, jogo mesmo, jogo com a camisa da seleção, o Brasil é jogo inteiro, né, foi entrar, quando eu entrei no Maracanã, se a memória não me trai, contra o Paraguai, no, no Mineirão, achou que era no Mineirão, que era no meu irmão, e eu entrei, e aí corto para dentro, assim, que a camisa da seleção bate, e a bola vai no cantinho, o goleiro também ajudou um pouquinho, ele falou, a gente tem que ajudar esse neguinho, e ganhamos de 1 a 0, mas o jogo inesquecível, é o primeiro jogo, a camisa da seleção brasileira, esse jogo, que ali tu, imagina, eu falo para todo mundo, para os meninos que são aqui de Lisboa, eu sou de Porto Alegre, rapaz, eu sou o exemplo vivo, eu saí de Siderópolis, ninguém conhece Siderópolis, uma cidade maravilhosa, minha pequena grande Siderópolis, um beijo para todo mundo, eu disse, mas eu venci, eu disse, vocês nascendo em Porto Alegre, Canoas, vocês nascendo em Brazaville, Lisboa, isso tudo para vocês é mais fácil, eu disse, então, tem que fazer para a vida, tem que brigar, se vocês não, se vocês não tem noção, o que é que está perfilado ali, e daqui a pouco, tu olha para o teu peito assim, está aquela, porra, coisa da seleção brasileira, do Brasil, do teu país, e tu representa o teu país, não importa, se tem 150 milhões que são contra você, não importa, o que importa é que você está ali representando o teu país, ponto, e mais nada, e que tu tem que ter noção, que tu é responsável, vai ser responsável, pela tristeza e talvez 200, pela alegria de 250 milhões de brasileiros, ou também pela tristeza e de 250, você tem que ter essa noção também, é tanto por bem, como por mal, mas tu representa, um país maravilhoso, igual o brasileiro, isso não há dinheiro que pague no mundo, que maravilha, agora, clube inesquecível, teu time inesquecível, ah, eu não vou dizer, time inesquecível, que eu estaria falando de justiça, eu digo assim, eu, os clubes, os times que eu joguei, eu realmente, eu não posso dizer assim, para isso, eu não dei, eu sempre dei tudo que eu tinha, eu falo para todo mundo, eu nunca me considero fora de série, também nunca, não fora de série, nunca me considero, podia ter sido diferente, podia ter sido mais famoso, mais ousado, podia ter feito mais gol, podia, hoje eu sei que eu sou feliz, do jeito que eu geria minha carreira, mas às vezes, eu me coloco a questão, e se eu tivesse marcado mais gol, e se eu tivesse sido mais egoísta, se eu tivesse sido mais, porra louca, como esses caras foram, eu seria feliz como eu sou hoje, não sei, acredito que não, então, para ter, um time, um time inesquecível, foi o time que deu origem a série, que foi lá, na minha terra em Siderópolis, que era meu pai que dirigia, que era, o Vasquinho, na idade de 14 anos, foi quando eu comecei, quer dizer, comecei bem antes, mas esse aqui foi realmente, ali, que o meu pai, naquela época, nós já jogávamos, naquela época, estou falando de 1979, tudo pirralho, e naquela época, o meu pai só deixava dar dois toques na bola, o que dava três toques, ele apitava a falta, e mandava dar a volta no campo, agora tu imagina, para os moleques de 13 anos, 12 anos, jogar dois toques, agora eu sei que, agora vocês estão me xingando, mas lá na frente, aquele que chegar, vai lembrar de mim, e é verdade, e eu lembro, para finalizar, essa nossa parte, depois, quanto quiser, tu me chama, agora somos família, o Zic falou, dentro da área, se você puder finalizar, a um toque, faça, mas se você não tiver, se você tiver um tempo, nunca esqueça, você vai ter dois segundos, você vai controlar, e finalizar, então são essas coisas, que você tem que, o cabelo branco, tem seu valor, tem que escutar, é verdade, é, história tem seu valor, Maldô, encerrar os papos aqui, duas horas, e, cara, estou muito emocionado, porque, realização, repita, entrevistar, conversar, bater um papo, com o meu ídolo, não, isso é entrevista, conversar, conversar, eu gosto de interagir, conversar, falar da vida, é, é, é como eu falei, nós somos todos de passagem, não, olha, agora, somos família, quando precisar alguma coisa, para o teu canal, alguma coisa, ou precisar botar mais alguém, pensar, ao meu alcance, a gente põe junto também, todos, para fazer uma bagunça, uma bagunça legal, o Cristóvão Borges, ou o Lima, o Lima está em Porto Alegre, agora, aí você, você fala para mim, eu organizo tudo, coloco você em contato com eles, e a gente faz, os caras sonham, os caras sonham de boa, não tem problema, nosso lema é ajudar, se a gente puder ajudar, a gente ajuda, se não puder atrapalhar, também não atrapalhamos não, vai, 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 vai ser o primeiro de muitos ainda, vamos fazer umas bagunças aí bacanas aí. Conversamos com o Valdo Cândido Filho, eu digo, o craque Valdo, muito obrigado Valdo, até a próxima. Elias, abração, gente de Brazuca, aquele abraço, e continua seguindo o Elias, isso é sangue bom, e sangue bom tem que dar apoio, valeu, tamo junto, até a próxima Elias, abraço querido, tamo junto, abraço, fica com Deus, falou, tchau, tchau. 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 Tchau.